Fala galera, tudo em paz com vocês, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Tchelo Emerson, vocês assistem agora mais um vídeo do canal Metal Musicast, antes de a gente conversar com o meu convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial, que eu trago aqui exatamente para comemorar um ano do canal Metal Musicast, durante a conversa vocês vão ver porque eu vejo como tão especial a entrevista que eu vou fazer daqui a pouco, e antes eu gostaria de falar para vocês que eu estou fazendo a série Udo, discografia comentada, então eu peço que vocês procurem aí na playlist, temos a série Iron Maiden, explicando Senjutsu, temos a série explicando Metallica, tem toda a discografia do Acept comentada e muitos outros conteúdos, fiquem ligados, inscrevam-se, comentem e deixem seu like e compartilhem muito o link aqui do Metal Musicast. E agora eu vou falar com o grande Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica, fala Carlos, tudo em paz com vocês, seja muito bem-vindo. Muito bom Tchelo, prazer estar aqui e vamos debitar no cartão de crédito na conta bancária. É isso aí. E olha, eu vou falar o seguinte, para o pessoal que nos assiste aqui, os amigos e amigas do Metal Musicast, tem alguns artistas no Brasil que são absolutamente únicos, eu estou falando por exemplo, de Elza Soares, de Jardis Macalé, de Tom Zé, eu estou falando aqui de Elis Regina, Neymato Grosso e no Heavy Metal, ou seja, transitando em torno do Heavy Metal, no início como um pioneiro e vez ou outra adentrando aí na cena, entrando, saindo e tal, se aproximando. Nós temos um artista deste nível e eu estou falando do meu convidado de hoje, que é o Carlos Lopes. Você é único, cara, você sabe o quanto eu te admiro, você é sensacional. Estou fazendo esse elogio aqui em público, preciso registrar. Valeu, muito obrigado, estou muito feliz de conversar com você, você sabe disso. Obrigado. Não força não, que eu fico facilmente emotivo. Não, mas é verdade, cara, você é único, cara, e a Dorsal Atlântica é uma banda única e eu vou provar isso, porque eu vou usar o vídeo, a nossa entrevista aqui, para fazer uma espécie de discografia comentada. Eu vou trazendo os álbuns aqui e vou trocando ideia com o Carlos, vou trocando ideia com você, Carlos, e a gente vai fazendo algumas considerações, algumas memórias, e já aviso aos corações mais sensíveis, nós vamos falar, sim, de política, filosofia, história, além de boa música. Então, só os fortes vão sobreviver a esta entrevista até o final, né? Carlos, primeiro vamos falar do, eu vou falar português, ultimátum, eu não vou inglesar o negócio. Esse disco aqui já era muito único, como eu estou falando, naquele momento, né, Carlos? Você concorda? Era muito sui generis, como a gente usa no direito, eu sou formado em direito, né? Era um gênero único, que era o gênero Dorsal Atlântica, não parecia com as outras bandas, nem com as gringas, embora a gente fosse, embora fosse possível identificar algumas influências. Cara, isso foi de caso pensado, saiu naturalmente? Não, tudo, tudo é muito natural. Teve uma vez, eu estava na rua, outro dia, e alguém passou por mim e falou, cara, tu é um gênio, tu conta a maior história para ganhar campanha de financiamento. Eu falei, mas do que você está falando? Não estou entendendo. Ele falou, não, tu conta esse negócio de você precisar do apoio público para gravar os discos, porque você não tem como financiar. Eu falei, mas é verdade. Aí o cara ficou olhando para a minha cara e meio, ah, tá, aí saiu andando. Então, o que eu quero contar com isso? Hoje a gente vive num tempo de assessoria, de imprensa, de coach, esse tipo de coisa, num mundo que até para você ser headbanger, o cara vem com o formato. Olha só, se você não tiver cabelo comprido, não tiver tatuagem, não tocar com esse timbre, não fizer dessa forma, o mercado não te aceita. E o que é o mercado? É um monte de gente cooptada. No final das contas é isso, que você pode muito bem dar as costas para o mercado, seja artista ou seja público. E nesse período, quando a gente começou, o primeiro show que eu toquei na vida foi em 1981, no colégio. A gente tocou um monte de cover, Made in Brasil, Keys, Ship Trick, Black Sabbath, e toquei umas músicas próprias. A gente era muito imaturo, não existia cena de rock pesado no Rio, não tinha público, não tinha nada. E todo mundo me falava naquela época, você é maluco, para que você está fazendo esse negócio, você é parada de alienado. Eu cismei e fiz. Então, a vida inteira, seja de 1981 até 2022, eu boto as coisas na cabeça e faço. E ainda bem que tem gente que compra o sonho junto comigo e segue adiante. Então, o que era o ultimato? Era um período de transição política, que era o final da ditadura militar, até a primeira eleição, mesmo indireta. Então, a gente está falando de um período de exceção ainda. E aí, começou a chegar as primeiras notícias sobre o ressurgimento do rock pesado no exterior. E o que era rock pesado para a gente? Era o que a gente escutava nos anos 70, que era, principalmente, as bandas mais veteranas, de Papa, Black Sabbath, Led Zeppelin. E mais na metade dos anos 70, já era Rainbow, o começo do Judas Priest, a gente escutava muito Kiss. E aí veio o punk rock, por volta de 76, 77. Esse era o ambiente que eu cresci como adolescente. E eu queria ter uma banda, eu achava que era o caminho. Porque, primeiro, eu queria ser desenhista de história em quadrinhos, mas eu não me empenhei e achei que banda era uma coisa mais interessante. Mas não tinha apoio nenhum. Nenhum, ninguém, ainda mais heavy metal. O que é isso? Heavy metal brasileiro? Aí o que eu fiz, por volta de 83 para 84, fui para São Paulo, conheci as bandas dos meus correspondentes e propus a eles, vamos fazer uma coletânea, que seja Rio e São Paulo. Então, eu fui nos ensaios do Corzuz, Centúrias, Vírus, e eu convidei todos pessoalmente. Mas eu era um cara carioca, correspondente, cara, ninguém me levou a sério, e voltei para o Rio sabendo que não ia rolar, porque as pessoas simplesmente sumiram, essas bandas sumiram, não quiseram mais ter contato. E aí eu conheci uma banda de meninos, uns meninos que tinham dinheiro, verdade é essa, porque sem dinheiro não ia rolar. E aí me falaram, ó, tem uma banda dos meninos que moram perto de vocês, o Metal Morfose, eles têm uma grana, eu fui no ensaio, eu vi, era uma banda iniciante mais boa, e eu propus a eles, vamos fazer? Vamos! E a gente autofinanciou tudo e fez todo o processo. A capa eu desenhei, a gente gravou no estúdio, no Rio, do Marcelo Susequinde, que era guitarrista da Bolha e que depois foi ser guitarrista do Erva Doce. E a gente gravou, foi para a Continental, deu o dinheiro, prensou e se fez história isso. E hoje, muitas pessoas tendem a chamar o ultimátum do começo da música extrema no Brasil, do heavy metal extremo. Mas a gente não tinha essa concepção, porque eu adorava escutar naquele período Venom, sabe? Eu gostava, Celtic Frost e tal, mas, pô, ao mesmo tempo, eu escutava Ratt, Dokken, entendeu? Para mim, não tinha problema, heavy metal tradicional, a gente escutava muita banda europeia, né? Banda desconhecida, muita, muita. Então, eram colecionadores que a gente conhecia, então a gente tinha uma bagagem de informação. E o que que era? Um monte de garotos sem experiência. Eu acho que a gente deve ter ensaiado, vou te falar sério, pouco para gravar o ultimátum, foi uma coisa totalmente espontânea, e se eu não me engano, a gente tinha tocado uma vez, duas vezes, eu não estou com os dados em mãos, mas é para mostrar a espontaneidade, né? É isso, aí fez o seu papel. Sim, e... Ah, e as bandas em São Paulo depois, eu descobri que já tinham feito um acordo com o Luiz Calanca da Baratos Afins, aí lançou-se o SP Metal 1. E aí, você lançou com... O pessoal, acho que das gerações atuais precisam saber o que é um split LP, né? Então, era um vinil que tinha de um lado uma banda, de outro, a outra banda, para quem não é das antigas... Hardcore até hoje é muito comum. Exato, é verdade. É a parte de disco. E por falar em Hardcore, você vê, você falou de algumas bandas, você ouvia muito GBH, X-Spot, porque meu ouvido me traz aqui alguma coisa no ultimato de GBH, cara, você vê, pega a música as catástrofes. Eu vou te falar uma coisa, eu acompanhei o movimento punk do Brasil do início, no final dos anos 70, então eu ouvia as bandas cariocas e teve a primeira vez que as bandas paulistas vieram para o Rio. Então teve três shows históricos, um no Morro da Urca, que é exatamente onde tem o Bondinho, onde foi que eu conheci o Clemente, se eu não me engano, até conheci o Clemente nisso, do Inocentes, e depois teve um famoso show no Circo Voador, que depois teve Ratos de Porão, que o João Gordo nem fazia parte da banda, era o Jão que cantava. E o que acontece? O cólera era muito influenciado por essa linha de B8 e de Charge, vamos dizer dessa forma. Só que o cólera era mais humanista do que o resto. As bandas reclamavam mais e o cólera já era uma coisa a mais para dar uma solução dentro da concepção deles. Então, eu te diria o seguinte, eu fui forjado pelo punk rock e não pelo hardcore. O que me marcou foi Sex Pistols, Ramones, MC5, New York Dolls, The Jam, The Clash, Stranglers. Então, isso foi o que me forjou musicalmente. Quando surgiu o hardcore, alguns anos depois, nitidamente, você vai achar curioso isso que eu vou te falar, a gente era muito imaturo, mas dava para perceber uma diferença. Porque, vamos dizer, por exemplo, eu adorava o television. Ele era mais artístico, era coisa de intelectual. Quando entrou o hardcore, passou a ser coisa de menino. Entendeu? De gente que quer brigar. E isso ficou muito comum, você pelos documentários hoje, você ver que isso ocorreu nos Estados Unidos. E ocorreu no Brasil sem a gente ter contato. Então, eu poderia te dizer que de uma forma simbólica, inconsciente, o hardcore era uma música violenta e que você bota um monte de menino com testosterona, espinha, vontade de brigar e de se autoafirmar, os shows começaram a comer o pau. Entendeu? São Paulo, principalmente. Onde, com o skinhead de direita que ficou mais forte, isso já desde 85, 86. Então, já tem um bom tempo. Em São Paulo, a cena ficou mais violenta. Então, a gente tem que tentar entender as coisas não só sobre o aspecto musical, mas sobre o ambiente histórico. O Brasil é um país que viveu numa ditadura durante décadas. Tudo era muito fechado, a informação não chegava. Para a gente ver a primeira foto do Venom, tu não vai acreditar, as pessoas se ligavam. Ó, tem uma revista importada na banca tal. Vai lá. Então, aparecia um monte de cabeludo, coitado, jornalista de ver o calor. Aparecia aquele monte de cabeludo só para abrir a página de uma revista alemã para ver uma foto do Venom desse tamanho. Foi como eu conheci o Motorhead. Sabe como é que eu conheci? Revista Amiga. Tu lembra da revista Amiga? Nossa, eu era criança. É, estou te falando. Aí tinha uma foto daqueles três caras com cara de mexicano, vestido de couro. Era o lançamento do Bomber no Brasil. e foi divulgado na revista Amiga, porque você não tinha imprensa especializada mais. A imprensa especializada era da galera anterior da década de 70. Então, era Rock, a História e a Glória, que era uma revista do Rio de críticos musicais. E era principalmente a revista pop, que era a revista de São Paulo, que era curiosa, que um lado era para cocota, que é menino, e o outro lado era para roqueiro. A revista era impressa de cabeça para baixo, ou como se diz em São Paulo de ponta cabeça. Aí, da menina, tu lia, e do menino tu tinha que virar a revista. Então, a informação que a gente tinha, sabe? Era muito ruim. O Rock, a História e a Glória era muito bom. Você, quando pega pela internet e relê, era muito bom. Muito melhor, por exemplo, que a Rolling Stone brasileira daquele período que era meio viajandona. Tinha os textos daquela galera da época. Eu fico falando hoje, o povo nem sabe quem era. Luiz Carlos Maciel, Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, era uma galera, porra, foda, mas eles eram uma transição de gerações. Como eu também me sinto, uma transição de geração que eu peguei essa galera e aí eu fui mandando a letra para a garotada já a partir de 1985. Então, estou te dando o perfil. Então, quando você compara com o GBH, com o De Charge, tem sim alguma influência, mas eu posso lhe dizer nitidamente que é testosterona, porque o que eu gostava mesmo era punk rock. Pode rolar aí, eu não sei se você acredita nos estudos do Jung, pode rolar um certo inconsciente coletivo. Eu fui analisado, vários momentos eu tive analista junguiana que era psicologia analítica. Eu fiz muita análise analítica para tentar me entender. Então, às vezes, as coisas estouram em vários pontos do mundo, porque mentalmente as pessoas se conectam no éter, né? Sem... Sem... Não é? Não é? Consciente coletivo, isso realmente é verdade. Pode acontecer. E você falou do punk, do... Porque eu vejo assim, a música é catástrofe, por exemplo, para os meus ouvidos, Começa meio sabá, né? Começa aqui... Isso, isso. Tal. Depois, para mim, entra um GBH. Eu entendi. Você acabou de explicar que seria mais... Conscientemente, para você, era mais um punk rock tocado um pouco mais acelerado. Cara, sabe o equipamento da gente nessa época? Eu tinha um amplificador BAG 01 da Giannini. Ele tinha 15 watts e tinha um humming infinito. A gente ligava guitarra, amplificador e voz naquele BAG. E o som da gente era esse. Entendeu? E quando a gente entrou no estúdio, você entende que o que você ouve com o seu equipamento é o que há. E aí, quando a gente foi gravar, o pessoal do Metamorfose tinha grana. Eles falavam assim, ah, tu quer gravar com minha guitarra? Usa meu pedal. Aí eles tinham um amplificador, um Fender. Já tinha um Fender que já era um luxo. Dois alto-falantes, americano e tal. Aí eles me emprestaram um pequenininho, também um laranjinha, que até o Celso Blues Boy gravou o primeiro disco só na guitarra, gravou com esse ampli, que era um amarelinho que tinha muito naquela época. Então, o que eu queria te dizer é que tudo era muito artesanal, era de coração, tu ia e fazia, sabe? E você não sabia lidar com equipamento. Por isso que você tentar contar essa história para uma pessoa, hoje em dia, parece uma coisa de outro mundo, cara. Entendeu? Por isso que um dos meus sonhos quando comecei a banda era ver todas as favelas e comunidades do Brasil tendo acesso à cultura. Eu já tinha essa cabeça lá desde o começo dos anos 80. Eu achava assim, porra, que legal que seria se todo mundo numa favela, um jovem, quisesse tocar rock pesado e ninguém discriminasse ele por ele ser negro ou homossexual. Entendeu? Ou por não estar nos padrões de beleza da classe média branca. Eu tinha esses sonhos. Só que você vê que são apenas sonhos, porque isso é uma questão financeira. Você, para ter equipamento, amplificador, eu mesmo, eu e meu irmão, a gente sempre foi de classe média, mas a gente não tinha como comprar. Entendeu? Primeiro que a mãe da gente não deixava, porque ela dizia que a gente ia virar maconheiro. Ela não falava que ia virar comunista, falava que ia virar maconheiro e viado. Depois emendava assim. Não, agora vocês vão virar viado depois da maconha, porque a maconha é o primeiro passo para dar o... Entendeu? Meu filho odeia que eu faça isso. Ele já reclamou comigo várias vezes. Ele falou assim, fala logo, Daú. Fica com esse negócio de... Que ridículo. É para você ver. Nove anos já está achando que é adolescente. Coitado. Já está te ensinando. Já está assim. Eu estou te dando o perfil do que era, porque a realidade é essa. Então, é óbvio que eu trago um certo ranço da minha batalha quando eu vejo as pessoas que têm dinheiro ganhar tudo de mão beijada e, no mínimo, fazer só o que é socialmente aceito. Está entendendo? Assim, ah, o cara vai tocar heavy metal. Ele toca aquele heavy metal certinho, igual europeu, igual americano, certo. Todo mundo faz tudo certo, ninguém desafina, ninguém erra a nota. Perfeito. Eu associo isso com uma autoaceitação da falta de liberdade. Sempre associei. E quanto mais você se espelha nos outros e não busca um caminho individual, menos brasileiro você é, você não gosta do país, odeia o Brasil, e a única coisa que você quer ser no mundo é celebridade e ser aceito pelos outros. Isso é um pensamento que eu trouxe daquela época e eu venho trazendo até hoje e não há nada até o momento que me faça rever essa visão. Eu acho muito interessante, eu quero desenvolver com você um pouco mais esse ponto, até anotei aqui para não esquecer depois, mas eu ia te falar a minha impressão da Dorsal Atlântico quando eu conheci, eu conheci em 90 com o Searching for the Light, está aqui enfeitando o meu cenário. Já conheceu uma banda mais madura, né? É, por isso que eu ia te contar, você falou uma coisa interessante, era uma banda mais madura, mas eu vou falar da expressão que a gente usa aqui em São Paulo, era uma banda, para mim, para mim, a minha visão, eu não ouvi isso de ninguém, era a banda maloqueira e eu gostava disso, porque eu com 15 anos, eu cresci aqui na Zona Leste de São Paulo, você deve conhecer, eu cresci até nos bairros que não são considerados o extremo leste, eu cresci aqui no Tatuapé, eu cresci perto do Corinthians, cresci no Parque São Jorge, cresci ali, minha infância foi dentro do Corinthians, a gente falava vamos furar a piscina, era pular o portão sem ser sócio para nadar lá, e maloqueira, a gente era maloqueiro, ficava pichando os muros do Corinthians lá, uma porrada de coisa de maloqueiro, fora outras coisas aí, ficava andando de madrugada em linha do trem, saia para dar um rolê de madrugada, ficava lá na região da Paulista sem ter carro, com pouco dinheiro, esperando o metrô abrir no dia seguinte, e ouvindo no Walkman, que era um tijolo desse tamanho, com fone parecido com esse que eu estou hoje, ouvindo, eu ouvia o Viper, eu lembro sempre com muito carinho a música Living for the Night, porque eu traduzi aquela letra e eu me via naquela letra, e Searching for the Light, eu traduzi na época, eu aprendi inglês, o meu inglês falcônico, eu aprendi sozinho traduzindo, e Searching for the Light foi um deles, e era uma banda maloqueira, eu costumava brincar, tinha as bandas de playboy e as bandas maloqueiras, Rato de Porão, Dorsal, era o que eu ficava ouvindo ali nos meus rolês de madrugada, e outra expressão que eu vou falar, que espero que você, Carlos, entenda que é um elogio, era uma banda torta, deslocada, sabe aquela letra do Celso Viáfora, que o Neymato Grosso consagrou, a cara do Brasil, a gente é torto, igual o Aleijadinho, o Garrincha, o Garrincha do seu Botafogo, era uma banda torta, isso é um elogio, foi o que me cativou, eu acho que foi o que me trouxe a Dorsal até hoje, porque é o que eu falo, aí eu fui ouvir o Ultimato, e não gostei, falei, não, é um registro histórico aí dos caras, é uma demo dos caras, não gostei, como você falou, meu padrão estava aqui no Sergento Cordelite, depois melhorou, no Music Guide for the Mysterium, no Aleijad Test, eu achei que a trilogia só melhorou, para mim a Dorsal só melhorou, se a gente pega o Pandemia, o Canudos, para mim só melhora o que você faz no estúdio, e aconteceu isso comigo, antes do fim, e Ultimato não caíram muito no meu gosto, porque o Dividir e Conquistar, que aí eu fui conhecer, e o Searching for the Light ofuscaram os outros dois, o Dividir e Conquistar eu achei sensacional, eu só ouvia, teve uma época que eu ouvia Brasil do Ratos e Dividir e Conquistar da Dorsal, cara, eu fiquei parado nisso, foi minha fase, né, e por que eu estou te falando isso, porque você falou que você teria um sonho de, eu não morava em favela, obviamente, era o que se chamava classe média baixa antigamente, mas me conectou com isso, e hoje eu ouço Ultimato e gosto demais, então das duas, uma, ou tem maturidade aqui em toda essa inocência, ou eu que não evoluí, cara, ou eu que não abadreci, mas hoje eu gosto mais, entendeu, Carlos? Você definiu muito bem que, por exemplo, a gente está fazendo uma retrospectiva rápida e histórica em linear, né, que a gente vai do mais antigo para o mais novo. Quando a gente lançou o Antes do Fim, a gravadora prometeu para a gente horas e horas intermináveis de estúdio, quando a gente chegou na realidade só tinha três períodos, para quem não está acostumado com estúdio são 18 horas com mixagem, então a gente chegou no estúdio, ficou muito puto porque aquela promessa tinha acabado e a gente gravou o disco inteiro em dois períodos, 12 horas e a gente tinha que gravar um por dia, só o estúdio tinha sido alugado seis horas por dia. Gravou, gravou, no terceiro dia tinha que terminar e levar para São Paulo a fita. Muito bem, os únicos overdubs, quer dizer, quando você coloca um canal sobre a gravação que foram feitos, foi a voz e os solos de guitarra. Então, o que você ouve do Antes do Fim é tocada ao vivo, bateria, baixo e guitarra, ali a gente tocou, porque a gente ficou ensaiando aquilo mais ou menos um ano, porque as primeiras músicas do Antes do Fim já estavam compostas no final da fase do ultimátum. Então, o Antes do Fim começou a ser composto em 85, foi lançado em 86, foi lançado, exatamente, no Brasil e se tornou um fenômeno. Essa espontaneidade é algo que eu mantenho até hoje, apesar de você ter uma tecnologia melhor em estúdio, vou te contar só um exemplo, para linkar, eu estou dando um salto no tempo, mas é perfeitamente compreensível que eu vou te contar. Eu não gosto mais de ensaiar, ensaiar para mim é uma situação muito difícil, é um parto, porque eu me sinto tendo que ficar explicando as mesmas coisas que eu falo há 40 anos e para mim é muito chato, apesar das pessoas serem legais, é muito chato. Então, eu decidi gravar os dois últimos álbuns, Canudos e o Pandemia, sem ensaio. Eu entrego a demo para os músicos e converso com eles o dia e a hora para estar no estúdio. Então, você precisa ter pessoas que tenham muito autoconfiança e que consigam fazer. porque você entra no estúdio e você faz. Eu lembro da reação do técnico de gravação, o Elton, que é nosso amigo até hoje, do Canudos, ele fechou aquele canal que o músico que está gravando ouve, ele fechou o canal e virou para mim e falou, de onde você tirou esse baterista? Eu falei, ele tocou anos comigo no Mustang, quando eu não queria mais tocar com a dorsal, eu fiz duas bandas, o Zina Leblon e o Mustang. Ele tocou comigo muitos anos, gravou um monte de disco, ele falou, você nunca ensaiou com esse cara? Eu falei, não. Eu falei, como é que esse cara está tocando esse negócio? Sentou aí, começou a fazer e parece que está sincronizado com a música, faz um monte de coisa e tu ainda fala para o cara, vamos misturar maracatu, baião com um blast beat. O cara, tá, Carlão, vou fazer. E o cara fazia na hora. Então, eu trago essa espontaneidade, urgência que existe do ultimátum, do antes do fim, eu trago para o Canudos e para o Pandemia. Então, esse salto no tempo é importante para explicar que eu nunca me afastei dessa mentalidade. Não houve mercado, produtor, arranjador, empresário que me convencesse do contrário. Eu prefiro perder lutando de pé do que ter que me ajoelhar para qualquer pessoa. Muito interessante. e eu estou aqui com a sua biografia ilustrada, que você, da sua autoria, seus desenhos, suas ilustrações. O povo pensa nisso daí porque me pergunta assim, cara, mas isso é uma viagem. Eu falei, não, não é uma viagem, é uma vida. É muito mais louco que uma viagem. Você sabe que eu lendo isso aqui, guardadas as proporções, porque são estilos completamente diferentes, me veio à cabeça a biografia do Johann Wolfgang von Goethe, que é o, você sabe, grande... Eu nasci no dia e mês do Goethe. Então, e o Goethe tem uma biografia... O Goethe tem uma biografia chamada Poesia e Verdade, em que perguntavam para ele, isso é poesia ou é verdade? Ele falou, não interessa. Ele misturava as impressões dele e que são muito pessoais do que estava na cabeça dele e escreveu isso. São dois volumes, livraço, eu recomendo para quem estiver nos assistindo. E me lembrou muito, eu falei, guardadas as proporções, porque lá são dois volumes, é literatura mesmo e esse é ilustração, são quadrinhos. Mas me lembrou essa ideia do Goethe, cara. Tem as suas impressões, as suas viagens no bom sentido, as suas brisas, as suas convicções, o seu inconsciente aparecendo aqui e junto com os fatos históricos que você está contando, a biografia, a sua vida, a vida da dorsal, muito interessante, cara, muito interessante. E aqui eu vi que é muito interessante a gente falar também nessa época do Antes do Fim, do Ultimátum, que você veio para São Paulo e aqui os caras não assimilaram muito bem o som da dorsal, né? Você vê que as panelas têm que validar o visual e o discurso, né? O Ratos tinha o Crucificados pelo Sistema, tal, era punk, hardcore, beleza. A galera falava, então vocês são hardcore, tudo bem, punk rock, hardcore. A dorsal chegou com um som que, como eu disse, era deslocado porque tinha, no meu ouvido aqui, tinha punk rock, tinha algo de hardcore inconscientemente, tinha Black Sabbath, Judas Priest, Slayer, Venom, como influência e toda a tua personalidade trabalhando essas ferramentas para se expressar e os caras falavam, e aí, é punk ou é metal? Mas está cabeludo com um visual parecido com o do Venom aqui no encarte do Ultimátum, né? Mas está tocando uma guitarra que parece GBH? Ah, xinga ele. Então vai, seus punk de... Conta um pouco disso, Carlos, você enfrentou isso principalmente em São Paulo ou era em todo lugar? É, principalmente em São Paulo. Por exemplo, as capitais culturais do país, Rio e São Paulo. A gente, quando começou a tocar o Antes do Fim no Rio, eu te diria que foi a gênese do radicalismo no Rio de Janeiro. Antes do Antes do Fim, não existia o que você convenciona a chamar de radicais na cena. a cena era muito nova. Como eu te falei, a gente tocou em 81, não existia cena. Em 83, os nossos amigos e algumas pessoas já apareciam nos shows que a gente fazia. Então, estava se montando uma cena. Em 84, essa cena já existia. Tanto existia que a produção do Rock in Rio cismou de contratar aquele monte de banda de metal. É porque em 84 já estava visível que havia uma cena jovem, nova e que chamou a atenção da mídia. Muito bem. O Antes do Fim, para o Carioca, daquela época, a passagem do ultimato para o Antes do Fim foi natural. Eu não sei te explicar exatamente porquê. Eu estou te dando uma leitura daquele período. Só que as pessoas que curtiam mais heavy metal foram se afastando da dorsal e foi se agregando a nós o quê? Pessoas mais pobres, de periferia, pessoas de favela, subúrbio e com a testosterona mil. Eu comecei a ver que quanto mais você era agressivo, num certo sentido, você atraía mais pessoas, tanto a que tinha problema psicológico e espiritual, até aquela que era apenas adolescente que está com o raimo de tudo, até as pessoas que esperavam um messias para dizer o que fazer. E aí eu fui assumindo esse papel e fui tendo um monte de apelido, inclusive de buru, porque desde aquele período eu sempre fui muito chegado a fazer discurso. A música, para mim, nunca foi apenas música. Era uma plataforma de consciência ou para expor determinadas ideias. Tanto que, se eu fizer quadrinho, as ideias permanecerão. Se eu escrever livro, elas permanecerão. Fazendo cinema, escrevendo para teatro, tudo permanecerá, porque é a minha filosofia de vida. Eu não estou submetido a qualquer outro comando. É o que eu acredito que eu vou morrer acreditando. Muito bem. Quando a gente já chegou em São Paulo para tocar, o primeiro show, se eu não me engano, isso é a fase antes do fim, tá? Porque a gente já tinha tocado em São Paulo na fase do ultimato. que não teve reações contrárias. Olha que coisa curiosa. O público paulista recebeu, e paulistano, recebeu muito bem. Mas quando a gente botou o pé em São Paulo, seis meses depois, com antes do fim, a gente foi tocar no Rainbow Bar pela primeira vez. Se eu não me engano, com o voodoo. Eu tenho quase certeza. Pô, eu ouvi um monte de xingamento. Volta para a praia, surfista, punk cabeludo. vocês não podem tocar aqui que vocês vão matar o metal. Aí eu ouvi todo tipo de esculacho. O que acontece? Deu 86, dois anos depois a gente volta para São Paulo para lançar o Dividir e Conquistar. Foi vendido, na época, eu não lembro mais os dados, ele está na biografia escrita, no Guerrilha Textual. Ele foi, vendeu 1.500 cópias ou 3.000 cópias no mesmo dia em São Paulo, na Galeria, no dia que foi lançado. E o Paulista, ele adotou muito mais do que o Antes do Fim, ele adotou o Dividir e Conquistar como o seu. E aí, porque o Dividir e Conquistar era uma banda de trash, mas era uma banda de trash muito brasileira, cantando de uma forma que a divisão métrica era totalmente inusitada, até inusitada até hoje, mas eu estava escrevendo muito mais sobre humanismo, porque o Antes do Fim era um disco contra a ditadura militar, usando o nazismo como subterfúgio para eu não ter que falar da ditadura militar brasileira, tanto que a caveira da capa é um torturado político. Não é nada mais, nada menos que um torturado político numa cadeira de dragão, tomando choque. Por isso que a boca dele está toda costurada, que é para ninguém ouvir do lado de fora da câmera de tortura. E quando a gente já chegou no Dividir e Conquistar, São Paulo amou do início ao fim. E aí, a banda fincou raízes em São Paulo até hoje, graças ao Dividir. Então, há essa diferença e tal. Mas no Rio, aqueles radicais que acompanhavam a gente do Antes do Fim, eles odiaram o Dividir. E eu sempre explicava a todos que quisessem escutar. Eu sou um artista, eu não sou gado e eu não estou aqui para manter vocês na alienação. Tanto que, até hoje, eu tenho muitos problemas com old school. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que eu vou apoiar. Porque as bandas entram muito em contato comigo, tanto de old school, de hardcore, quanto de metal. Aí, ouve meu som, vou te mandar meu disco e tal, não sei o quê. Aí, eu só sou transparente que eu peço isso deles como eu peço isso deles para mim. Eu falo, eu não posso elogiar no sentido de ficar louvores. Eu não vou fazer isso porque isso estaria em contraposição à minha própria filosofia de vida. Eu acho ótimo o que vocês estão fazendo, está lindo, está bem feito, mas não é para mim nesse momento da minha vida. entendeu? Eu acho que para um garoto começando vai ser muito legal, mas a vida não se repete. Isso é uma filosofia de vida e é o que eu acredito. A vida não se repete. Você pode aparentemente achar que você quer emular uma cena passada ou um artista passado, mas isso não é possível. É apenas estética, não tem conteúdo. Muito interessante, muito interessante. E você falou do dividir e conquistar e realmente para mim, como eu disse, quando eu fui conhecer, depois de conhecer o Searching for the Light, ele ofuscou os dois anteriores. Até porque o Antes do Fim, Carlos, eu gosto, mas eu não prestei muita atenção dele na época, na época de descoberta. Na época que ele foi lançado, eu nem curtia metal ainda, era criança, eu acho, mas na época em que eu descobri o metal e fui conferir esses dois primeiros, eu achava assim, o Antes do Fim, ele padecia de uma característica que, para mim, é o motivo pelo qual eu digo que o Rain and Blood do Slayer não é o preferido para mim. Parece uma música de 30 minutos, vamos dizer, é o mesmo ritmo, vamos dizer. Foi uma opção estética tua, o batera vai do começo ao fim, só lá no final, só na... A gente vê no ultimato que o baterista dava muita virada. E quando eu escolhi um baterista novo para entrar na banda para gravar o Antes do Fim, o primeiro pedido que eu fiz para ele, você não vire, toque perto do início ao fim e eu quero uma batida, inventa alguma coisa que seja muito inusitado e que dê uma característica muito própria ao que a gente está fazendo. Então, você vai ver no Brasil hoje vários bateristas querendo assumir a paternidade da metranca. Você vai ouvir de tudo, do sarcófago e tal, mas eu não conheci o sarcófago quando a gente gravou. Só me mandaram, um correspondente de BH me mandou depois a demotape que tem um demônio de história em quadrinhos sobre uma virgem ou sei lá o quê e tal. Mas ali era uma demo mal gravada que você não dava para entender o que estava acontecendo. Mas o que a gente desenvolveu por conta própria? Era uma batida que era uma batida na caixa que em São Paulo chamavam de chimbal e é contratempo e a caixa. Aí era assim, um, dois, um, dois, era isso. E isso deu uma característica inusitada ao disco que isso não é exatamente tocar. Vamos dizer, porque o tocar, se você pensasse, você tem que pensar em termos de 85. O tocar seria você ter a munheca para acompanhar no contratempo a batida rápida, igual todo mundo toca hoje. Mas, cara, eu precisava de uma coisa, como você mesmo disse, torta. Essa característica deu a eternidade para o disco. Tanto que, curiosamente, só vou te falar isso como curiosidade. Ano passado, o Sesc chamou um monte de pensadores musicais, pessoas que escrevem na imprensa sobre música que têm diversas análises. aí eles quiseram escolher 10 ou 12 discos, não lembro agora, desconhecidos da música brasileira, ou seja, não estamos falando de metal nem de punk. Vai tudo. E o Antes do Fim foi escolhido como um dos 10 ou 12 discos mais importantes da história da música no Brasil, a música desconhecida. E nesse grupo vai rock, samba, música alternativa, vai tudo. Então, para você ver a perenidade do disco, inclusive como você, não é meu disco favorito. E uma coisa que eu sempre falo é que os puristas também não gostam, que eu prefiro a regravação do que o próprio original, que é o Antes do Fim e Depois do Fim, exatamente. E esse foi gravado da mesma forma, não podia ter overdub, e não podia ser ajeitado. então foi gravado ao vivo, mesmo momento, para repetir o mesmo processo. E você sabe que na época os influencers da minha geração eram os caras das antigas, então tinha lá o Serjão, eu ia lá na rua dele, ele estava lá encostadinho num muro, e eu ia, como hoje em dia um garoto liga a internet, eu ia lá torcendo para ele estar no murinho, para eu poder fazer perguntas sobre metal para ele, sobre rock em geral. E ele falava, não, você tem que curtir, o Antes do Pim, não, não tem jeito, se você não gostar do Antes do Pim, você não gosta de metal, ele falava isso, então você não gosta de metal, não, eu falava, pô, mas eu estou gostando mais do Dividir e Conquistar, não, você vai ouvir de novo, e realmente tem um lance viciante nessa batera, ela hipnotiza, é um negócio... Mas tem discos, se você pegar o histórico daquele período, tem discos que são, vamos dizer, iguais, com pequenas modificações do início ao fim, você vai ouvir o disco mais popular, o melhor disco do Motorhead daquele período, tá? Aí você vai dizer, é o Ace of Spades, o Ace of Spades é mais ou menos a mesma música do início ao fim, você vai pegar o ACDC, é a mesma música do início ao fim, e por aí em diante, você vai pegar o Brainy Blood, do Slay, é a mesma música do início ao fim, com pequenas mudanças, isso é muito de um perfil de você dar uma porrada na cabeça do cara e continuar martelando essa porrada durante 30, 40 minutos, a ideia é essa, depois você amadurece e passa para um outro processo, porque eu até te diria que de certa forma o dividir e conquistar é um disco semi-progressivo, onde já estava inserindo certas coisas que eu trazia dos anos 70, né, de rock progressivo, eu já achava que dava para misturar dentro do trash metal e do hardcore. Cara, eu concordo totalmente com você, como que eu ia discordar, você que é o dono da parada, mas eu digo assim, eu entendo isso, eu falo isso, o Pandemia e o Canudos, então, levou a ideia do dividir e conquistar a patamares absurdos, né, de criatividade, de variedade, é até um disco que requer, são dois discos, o Pandemia e o Canudos, exigem que o ouvinte se dedique a eles, porque tem tanto detalhe e a coisa já começa, assim, se for ver, eu gosto muito da letra da catástrofe, cara, eu gosto muito da letra da catástrofe, hoje em dia, aqui perto da minha casa tem o projeto social do Padre Júlio Lancelotti, isso é um problema aqui para muita gente, para mim não, tá, e quando eu passo e vejo o pessoal do Padre Júlio, eu sempre lembro de dorsal, eu lembro da letra de catástrofe, né, minha roupa cheira mijo, cara, eu vejo isso lá, eu vejo essa letra lá, cara, minha roupa cheira mijo, não importa se eu como a lixo, ainda pedem para fazer sacrifício, eu falo, cara, esse povo está aí, cara, as pessoas aqui na vizinhança, às vezes, ah, mas eles resolveram não trabalhar, eles resolveram, agora que paguem o preço, né, e eu falo, meu, ainda que eu tenha um desafeto, que possa ter sido um colega de trabalho meu que me prejudicou, eu nunca vou desejar que o cara passe fome e coma lixo na rua, cara, eu falei, por pior que essa pessoa seja, se isso não te escandaliza, bom, e dorsal, velho, dorsal ainda me, me vem à cabeça a letra de catástrofe, eu passo ali e vem, minha roupa cheira mijo, cara, vem na minha cabeça, velho, então é muito atual para mim, como você falou, o humano continua sendo o mesmo, seja com fanzine, mimeografado, seja com plataformas de streaming, mas o Dividir e Conquistar realmente é uma, eu posso falar, cara, Sem Medirar, é uma obra-prima do metal mundial, velho, claro, a gente fala brasileiro porque está em português, esse disco seria lançado pela SPV na Alemanha, aí eles entraram em contato, aí nunca aparecia o contrato, aí o cara da gravadora sumiu e acabou que não rolou, mas houve sim um contato para esse disco ser lançado internacionalmente em inglês, né? Tanto é que você gravou, né? Essa versão que eu tenho aqui, tem os bônus em inglês, eu gosto mais da Dorsal em português, por mais que eu tenha conhecido em inglês. Normal, mas isso é o tal do mercado, né? Eles te dão uma oportunidade, mas, sabe, isso é totalmente diferente se você pensar que discos de bossa nova eram lançados nos Estados Unidos em português, então a pessoa que compra ela já está pré-avisada de que vai ouvir uma letra estrangeira e que ela tem que, sabe, se focar na melodia, no ritmo e tal, mas o mercado ficou muito mais comercial sob certos aspectos e isso dentro do metal, porque é uma falácia você achar que quem gosta de heavy metal é diferente de um playboy ou de um morador de favela, não é, porque são códigos sociais, gosto é uma coisa que é imposta pelo seu ambiente social, se você crescer num ambiente onde você é educado com música erudita, você vai digerir aquilo de uma forma fácil, porque você é fácil, vai conseguir, mas se você cresce dentro de uma comunidade onde você ouve funk o dia inteiro ou samba, então aquilo está gerindo e administrando o seu gosto, não é? Tanto que era mais fácil você encontrar roqueiro na classe média branca do que roqueiro na favela, e ainda mais que tem a questão que sempre tem que se citar, o gosto está intimamente ligado a quanto você tem a sua classe social e capacidade de consumo, que hoje em dia diluiu bastante por causa da internet, todo mundo tem um celular, então a pessoa vai ouve o que quer a hora que quer, mesmo sendo pirata, então o acesso à informação é muito maior, porém, para todos os ideólogos e pensadores da internet, ela deu fragorosamente errada, porque, mesmo com acesso à informação gratuita e de qualidade, a maior parte do público continua sendo induzida por fake news, por robôs, ou continua fazendo péssimas escolhas o tempo inteiro, então isso também mostra que você tem caminhos independentes, a popularidade, seja no metal, no funk, no samba, está intimamente ligada a falar um linguajar comum ao seu grupo social. E aí, por falar em linguajar, a gente fala da linguagem também, chega aqui na nossa linha do tempo, o Searching for the Light, então aqui, Carlos, você estava projetando uma possibilidade, uma carreira internacional e, por conta disso, você optou por fazer um álbum inteiro já originalmente em inglês, porque o Dividir e Conquistar era originariamente em português e você aceitou fazer algumas versões em inglês, como o Rato de Porão fez com Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, acho que com o Brasil também, né? Sabe qual foi o grande inspirador para esse inglês aí? Só vou contar isso antes de chegar no Searching. Foi o Barão Rojo quando ele gravou o volume brutal que eles foram para a Inglaterra gravar. E aí, eles queriam fazer uma versão em inglês porque a gravadora pediu, mas eles não sabiam direito e recorreram ao Bruce Dixon. Você sabe dessa história? Não, mas eu não sabia. Ah, o Bruce Dixon fez as versões em inglês. Então, quando você for na rede, é mais fácil você ouvir a versão em espanhol, né? O volume brutal. Agora, tem a versão em inglês que aí você vai ver lá escrito no encarte. Versão Bruce Dixon. Ele ainda cantava no Samson, se eu não me engano. Aí você tem que conferir pelas datas. Que louco! Essa eu não sabia não, Carlos. Essa eu não sabia. Na verdade aqui. Olha que já fiz séries do Bruce Dixon aqui, mas trouxe uma informação nova. Tem uns discos mais antigas, cara, que eu vou te falar, que eu escuto, que eu ainda tenho aquela sensação. Por isso que a música, a arte, é muito emocional. Você sofre uma pancada quando você tem 15, 16, 18 anos, aquilo pode durar a vida inteira ou pode se diluir. Por exemplo, eu gostava mais de Ramones em 77 do que eu gosto hoje. Eu tinha mais apreço naquele contexto, porque para mim o Ramones era o anti-Led Zeppelin. Então, eu curtia que houvesse o anti-Led Zeppelin. E hoje em dia eu já não tenho esse apreço. Mas se eu lembrar dos primeiros discos de metal que eu curti da nova geração, que eu te digo, final dos anos 70, era, por exemplo, o volume brutal do Barão, que eu adoro, e eram os discos do Riot. Narita. Baita banda. É Fire Down Under, que tem Swords and Tequila. Cara, aí aquele vocalista saiu, entrou o Hats Forrester, aí eles gravaram aquela outra nova fase, né? É ótima também. Então, como eu estou te falando, eu tinha a cabeça mais aberta por gosto pessoal e porque talvez eu estivesse vindo dos anos 70 e porque eu aceitava desde os anos 70 que a gente tinha que misturar tudo, que é um viés antropofágico e tropicalista, que você mistura tudo. E o quê? O que é a antropofagia? Miscigenação. Porque eu não me considero branco, eu não me considero branco, porque tem negro na minha família, tem índio, tem português, tem italiano, entendeu? Tem de tudo. Então, quando você soma tudo, eu não me considero branco, então eu sou miscigenado. Essa minha miscigenação cultural, ela está estampada na música da Dorsal e sempre teve, como no Mustang, no Zina Leblon, em disco solo, em tudo que eu faço. É o que eu acredito, é onde eu professo a minha fé, na miscigenação. E quando eu vejo o Brasil hoje, negro racista, branco do sul, se achando que não é parte do país, para mim, é triste, mas é mais maduro. Porque esse período que a gente vive hoje, período histórico, ele é muito mais consciencial do que era quando eu gravei esse disco da Dorsal. Aquele Brasil daquele período era um Brasil de ilusão, que é o Brasil que o Darcy Ribeiro, o Paulo Freire me ensinaram a acreditar, mas não é um Brasil real. O Brasil do Paulo Freire e o Brasil do Darcy não existem. O Brasil, 30% da população, pelo menos, é como se fosse gente que reencarnou do império. É impressionante. Então, falando sobre Search for the Light, eu queria fazer alguma coisa que me ligasse também aos anos 70, ao que tinha de intelectual. Então, eu recorri ao quê? Ao The Wall do Pink Floyd, recorri a uma fase Tome do Derru, que era a entrada deles na ópera, mas era também no mundo espiritual, porque eles começaram a ter contato com o guru indiano, como todo mundo que era moda nos ingleses, e eu queria fazer a minha versão brasileira para o mercado internacional de uma ópera. E aí, a imprensa internacional é que deu o nome de ópera trash, porque eu nunca tinha pensado nisso, eu jamais tinha pensado. E essa foto foi feita hoje pelo famoso fotógrafo e jornalista André Barsinski, ele queria, a ideia dele, eu contei para ele que parte da ideologia no Search for the Light era derivada de um filme do Luiz Buñuel, onde entravam ovelhas numa sala da grande burguesia espanhola, onde essas pessoas que iam para o jantar não conseguiam sair da sala. é porque eu não estou lembrando o nome do filme agora, famoso charme da burguesia ou algo assim, é só procurar quem tiver interesse e ver no YouTube que existe. Aí o André queria que a capa fosse um monte de ovelhas, eu já cismei que essas ovelhas tinham que estar de um lado de um militar, então a gente foi para um bairro do Rio para um quartel militar, entrou lá, convenceu lá os cabos, soldados, sargento, deixou a gente fotografar. Mas eu falava para o André, cara, a capa não é essa ainda, essa capa está errada, porque o meu personagem no final do disco, ele entra em posição fetal e ele volta a uma posição fetal incomodado com a realidade do país e do mundo. Cara, quando a gente olha para o lado, tinha um terreno baldio, uma obra no Rio que era para botar aqueles canos gigantes para passar água ou esgoto, cara, a gente olha aquilo, então a gente convoca um conhecido que era ator e a gente pediu para ele, cara, entra dentro desses tubos e o André começou a fotografar. Aí eu falei, essa daí é a capa, agora sim. E esse tipo de capa é uma ruptura porque isso é um disco de transição da década de 80 para 90. Se eu não me engano, ele foi lançado em 90 para 91. já é um corte para a década de 80, porque a década de 80 todo o imaginário que você está acostumado é de caveira, tanto que a caveira do antes do fim, apesar de não ser o que o público da época achava, ela estava num imaginário coletivo e essa capa ela está mais para um imaginário de quê? De rock progressivo. Se você parar assim para refletir o imaginário estético, isso aí poderia ter sido capa do Gênesis, do IES, entendeu? Tranquilamente. Então, e outra, eu e meu irmão, a gente adorava Rush dos anos 70 e a gente adorava Jetro Tool. A gente sempre escutou. Então, o que eu quero te dizer é que era assim, eu escutava Tolkien, Ratt, MPB, escutava Thrash Metal, Hardcore, e tu mistura tudo isso, eu queria dar uma voz a esse monte de manancial de ideias. Então, eu recorri pela primeira vez ao livro Revolução dos Bichos em 1984 do George Orwell, que foram os mesmos livros que me ajudaram a dar forma ao Canudos também e principalmente ao Pandemia. Eu estou recorrendo à mesma fonte, mas a grande inspiração para esse disco, Search for the Light, além de querer criar ópera brasileira, que aí é meu passo intelectual para elitizar a minha obra. Eu estou, de certa forma, afastando das pessoas, intelectualizando e separando as pessoas. Porque eu estou falando, de agora em diante, você tem que se esforçar mais para entrar dentro do meu universo. E isso afetou diretamente a nossa popularidade. Isso é inegável. A gente, assim, era uma banda hiperpopular. Aí, de repente, quando a gente vem com um trabalho muito difícil nessa ascensão, é claro que isso é um divisor de águas. Mas eu estava consciente quando eu fiz o disco que iria afetar a popularidade. E eu expliquei isso a todos os músicos da banda. Tanto que o primeiro a pular fora do barco foi o baterista, que ele não aguentou. Entendeu? Porque aí você vai lidando também com as pessoas, que para ele era um pouco demais. Mas é isso daí. E quando a gente foi lançar, eu tenho umas coisas, uns detalhes muito simbólicos nesse disco. Ele não tem rima. Não existe rima em letra nenhuma. Então, ele foi feito de propósito para ser um livro. E eu musiquei um autolivro. Então, esteticamente, você vai linkar esse tipo de trabalho ao tropicalismo e ao cinema novo brasileiro. Que são coisas que são difíceis. Eu estou contando isso para você agora que dá para contar. Mas quando eu tocasse nesse assunto em 90, 91, eu ia estar falando com a parede. Hoje já tem gente que entende. Porque hoje, muitos fãs que cresceram com a dorsal são sociólogos, historiadores, professores de história, artistas plásticos, inclusive políticos. E o que acontece? Você formou, você ajudou a formar uma base de gerações. A pessoa não se liga só na música. No caso da dorsal, especificamente, as pessoas se ligam no imaginário e no que eu vim escrevendo nas letras. Então, é uma coisa que tem mais a ver com filosofia, a sociologia do que exatamente sobre ambiente musical. Sim, é verdade. Eu lembro, na época, que eu gostei muito do álbum, mas era desafiante, era desafiador. Você tinha que buscar o que ele queria expressar. Não dava para colocar para agitar. Você ia colocar para agitar. Não, é para pensar. Daria para o rock progressivo. O rock progressivo, o que era? É meio acabar com o rock para dançar e botar um rock cerebral. Seja desde fusion, aí você já mistura com o jazz, seja fusion, seja rock progressivo italiano, inglês. É difícil você cruzar com o rock pesado. Então, a nossa referência era o Rush, que ele conseguia ser pesado, que bebia do Led Zeppelin, mas conseguiu dar um formato e outra. O Rush tinha muita história de ficção científica. Naquele período, a revista, para quem desenhava nos anos 70, mais famosa era a Metal Orlan, francesa, onde tinha os grandes mestres da geração anterior, Moebius, sendo o maior deles, e veio dessa revista. A revista foi para o mercado americano e virou a Heavy Metal. E, nesse período, foi que foi lançado aquele desenho animado Heavy Metal, baseado na revista francesa. Então, estou te contando de um período, o final de um período, que era uma passagem. Exatamente isso era o punk rock, o tal do rock pesado dos anos 70, que estava morrendo. porque, assim, você escutar Led Zeppelin em 78, 80, era fim de carreira. Sabe? Era uma coisa que não tinha nada a ver com nada, você estava escutando uma banda de velho. Porque, para hoje, é difícil chegar para um garoto e falar cara, em 1980, a Black Sabbath era a banda de velho. Cara, não entende. Entendeu? Uns até levam para o pessoal. Acho que estou de sacanagem usando o Black Sabbath. Eu não estou. Eu estou contando um fato histórico. É igual a grande banda popular de rock pesado que havia na virada dos anos 60 para 70, as duas grandes bandas, não lembram, mas era o Grand Funk Railroad e era o Alice Cooper, que eram as bandas que meninos que tinham 15 anos em 70, 71, eram as bandas que o povo ouvia. E o que acontece? Depois é que foi pegando o rock pesado britânico, que foi ficando popular, mas era páreo a páreo nas pessoas mais velhas que eu conversava. Um monte de gente gostava mais de Grand Funk. E o que o Grand Funk tinha? Todos eram influenciados pela música negra. Todos eram derivativos do blues negro americano. só que o Grand Funk, como o Mark Farner, tinha ancestralidade indígena e ele cantava igual um soul man, porque a forma dele de cantar era daqueles grandes cantores de soul music dos anos 60. Era a onda dele que o Glenn Hughes pegou depois para o trapizio e levou para o Deep Purple. hoje, quem toca rock pesado não tem essa influência de música negra. Não consegue nem gostar de soul music, não entende nada. Então, a minha soul music foi o samba. Eu comecei a ouvir Cartola, Nelson Cavaquinho, minha mãe ouvia muito Wilson Simonal, meus pais ouviam Elis Regina, aí eu ouvi Elis Regina, aquela leitura branca daquele negócio, aí meus pais adoravam Jorge Bento. E era um cara muito popular no final dos anos 60. Aí aquilo tudo ia para a minha cabeça e ficou no inconsciente coletivo que a gente conversou antes. Tudo isso que eu escutei se misturou com o rock quando eu decidi de fato parar com a Dorsal. Quando eu fui montar o Mustang e a Usina, eu peguei tudo aquilo e consegui transformar em música. E quando eu decidi voltar com a Dorsal em 2012, todo o meu ganho intelectual e musical desses 10 anos sem a Dorsal teria que fazer parte da Dorsal. Eu não poderia abortar ou me negar ou me iludir achando que a música não teria que ser renovada. E ela foi. Então, tudo isso que a gente está falando, a gente está falando de um processo evolutivo que seria a Gênesis do rock progressivo. Gênesis é ótimo, né? O Gênesis do rock progressivo. Por quê? O rock progressivo quando começou era para ser uma música em constante evolução. Igual quando os Beatles gravam Rubber Soul, Revolver, Sgt. Peppers, Álbum Branco, Let It Be, que seria Get Back, Abbey Road. É um processo evolutivo constante. É isso que me marcou. Eu estar em processo de construção constante. Como artista, isso é fundamental. Para mim, né? Sim, sim. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe era aquele tipo de bitomaníaca. Só uns dois, eu volto à mãe. Eu sou doente. Minha mãe ficava aqui na Rua Augusta quando a Rua Augusta ainda era, não era uma zona de meretrício, de prostituição, como se diz, aqui em São Paulo. E minha mãe ficava lá correndo atrás do carro do Roberto Carlos. Ela me contava, ela ia no cinema assistir os filmes dos Beatles, que os Beatles, para quem não sabe, nunca vieram ao Brasil e gritando para a tela. Lindo, lindo. E depois se escondia no banheiro com um saco de pastel para quando o lanterninha passar tirando a galera que ia com a posta. Ela voltasse, tinha, sei lá, todas as sessões do dia. Então eu cresci num lar de Beatle maníaco. Mas minha mãe reclamava, falava, pô, os caras ficaram muito sérios, eu queria eles. Ela tinha um simulismo, né? Exato. Você está contando a mesma história da minha madrinha, que é a Regininha McCartney, que mora em Curitiba, que ela me deu, e para o meu irmão, claro, forçadamente os LPs dos Beatles que ela tinha. A gente encheu tanto o saco que ela deu. Então sempre quando tem oportunidade de conversar com ela, eu falo, você sabe que você fundou a Dorsal, né? Foi você com aquele disco dos Beatles. E o que acontece? A minha madrinha parou no Help. Hub of Soul e Revolver para ela não dava, já não entrava na cabeça dela. Só que essa história que você contou da tua mãe só para dar o adendo, você é mais novo que eu. Foi a história que a minha mãe me contou da Rádio Nacional no Rio. A minha mãe era macaca que se dizia naquela época. Você já ouviu esse termo? Macaca de auditório do quê? Emilinha. Entendeu? Minha mãe ia para a Rádio Nacional porque ela dizia que naquela época você não tinha como ver a cara do artista. Então, para você ver o artista cantando, você ficava na fila da rádio, entrava, e minha mãe adorava Calbi Peixoto, Emilinha. E qual era a rival da Emilinha na Rádio Nacional? Se você digitar cinco minutos aí você vai descobrir rival de Emilinha. Eu vou digitar, eu vou só dizer aqui que o filme do Bunuel é o discreto charme da burguesia. Exatamente. Esse filme, juntamente com o Brasil do Terry Gilliam do Monty Python, foram os filmes, por isso que eu estou te falando, não é música que me influencia. Sabe? O Sunt Fadelight não foi criado por causa de música, ele foi criado por causa de filmes. foi vendo principalmente 500 vezes esses dois. Afora os Glauber Rocha, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, isso tudo me forjou. Só que o que percebi com o tempo e fica mais claro para mim é porque minha cabeça estava muito distante do ambiente que eu vivia. Eu estava com a cabeça muito, muito, muito longa. Hoje, hoje, é mais fácil as pessoas entenderem a obra do que era em 1990. Sim. E você vê aqui, eu não fiz média com você não, viu, Carlos? Quando eu comecei o nosso bate-papo te comparando com os artistas únicos que eu conheço aqui do Brasil, não vou arriscar falar dos que eu não conheço, você cita Glauber Rocha, para mim, é uma obra torta também a do Glauber Rocha. era a proposta dele. Você sabe que o Glauber não gostava de ensaiar. Você sabe dessa história? Não, não. Ele marcava mais ou menos os lugares e, às vezes, ele chegava ao ponto de não dar texto para o ator interpretar. Ele falava cria e, quando ele cismava o que o ator tinha que falar, ele sabia até onde a câmera ia. Então, ele gritava no ouvido do ator. Vai! Chora! Chora! Fala isso agora! E aí, como o áudio não era direto, era dublado em estúdio, o ator ficava incomodado. Eu me lembro, eu vi um documentário do Hugo Carvana, que morreu há alguns anos, ele falou que, porra, ia dar vontade de bater no Glauber. Porque o Glauber tinha essa mania, ele criava as coisas na hora, mudava as coisas que ninguém sabia o que ia fazer. De certa forma, essa periculosidade é estimulante. Porque se der errado, meu amigo, o dinheiro vai todo pelo ralo. Porque, acima de tudo, tudo é dinheiro. Porque é investimento que você faz. Você está lidando com profissionais. Mas, se der certo, você tem certeza que você ia atingir o tal do inconsciente coletivo. Tanto que acertou, eu acertei da minha forma, da minha maneira, da minha pequenez, e o Glauber acertou. Eu acertei porque a gente está falando hoje, a gente está conversando hoje, 40 anos depois da fundação da banda. Isso mostra que, de uma certa forma, tudo deu certo e obteve exatamente o reconhecimento que merecia. Porque, muitas vezes que eu dou live, as pessoas vêm querer contar. Sabe quando você cria histórias míticas que não são verdades? Uma delas é a adoção não deu certo. Erro. Deu. não deu certo para ser comercial. Isso é outra coisa. A gente vai entrar numa outra discussão que não é nem questão de ser delicada, mas é questão factual. Tem o sucesso comercial. E aí, tanto faz ser samba, funk, metal ou hardcore. Não importa. Sucesso comercial é sucesso comercial. E outra coisa é que do underground não se consegue sair nada de artístico e que seja relevante para o Brasil. Porque o Brasil não está interessado nisso. Porque a média do brasileiro é ignorante, alienado e nunca vai querer saber. Mentira. Senão, não teria público para financiar do mínimo as campanhas de crowdfunding, que são coisas totalmente diferentes de você assinar um contrato com um selo e ele te escravizar. Porque o crowdfunding te dá liberdade total, conforme o teu público, claro, você pode ter crowdfunding de um público que te escraviza, óbvio. Mas tudo isso, todos os mitos que se escrevem, assim, para você explicar o sucesso e o fracasso, são mentiras. Nada disso é verdade. A vida é muito mais do que uma questão dual. Noite e dia, dor e alegria. É muito mais que isso. Sim, sim, eu concordo, Carlos, porque a gente vê, assim, quando eu estou contando aqui do Searching for the Light, eu me lembro muito que eu fiquei muito feliz e orgulhoso com a vitória do Sepultura, com o Arise, eles começaram ali já no Benefit Remains dar alguns passos, tiveram uma ambição que os impulsionou, fizeram o Arise, fizeram o Chaos AD, que eu acho que hoje eu votaria que é o melhor, o que eu mais gosto do Sepultura. e eu lembro que na época eu, como um garoto terceiro mundista, fiquei orgulhoso daquilo. Claro. Hoje eu menciono que era um orgulho, mas com o passar do tempo eu tive uma impressão de que os gringos, principalmente os empresários, não o público gringo, mas os empresários estavam levando uma banda brasileira e o Sepultura foi a que despontou mais para isso em vários aspectos, artísticos, comerciais, à disposição, com a ambição, e o Sepultura serviu de freak show para os empresários gringos, na minha visão. Eu amo o Sepultura. Eu vou contar uma história, eu não posso contar muita coisa, eu vou contar uma rápida porque a gente tem muito disco para falar. Então vamos dar um salto no tempo. Vai. Vamos para 1996, a gente estava na Inglaterra para gravar o Straight. Então, tinha uns períodos que a gente tinha que esperar algumas horas para entrar no estúdio, às vezes um dia. Aí teve um jornal dizendo, Sepultura vai lançar seu novo disco na Virgin Megastore no centro de Londres. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos lá. Aí chegamos na porta da Virgin, era de noite, tinha uma fila com esses negócios de metal que você bota para separar o público. Aí eu falei assim, fila? Eu sou carioca. Eu não entro em fila não, eu vou furar essa fila. Aí fui, aí estava aquela fila enorme, aí eu vi que tinha uma vielazinha, tipo o Jack Estripador, aquela viela típica inglesa que o cara pinta com uma tinta preta toda brilhante, que no Brasil não é muito comum isso. Você entra na viela e está tudo fosco, mas os caras botam alguma coisa na tinta e fica brilhante. Aí eu fiquei lá um tempo, de repente me chega uma limousine, aí me salta o Paulo e fala assim, Carlota, o que você está fazendo aqui? Eu falei, abra a porta e vamos curtir uma noite com sepultura. Aí eu me lembro que o Igor estava, só estava, eu não lembro do Andrés, eu não lembro. Eu lembro do Paulo e do Igor. E o Igor chegou para a Glória, que é a mulher do Max, e falou, esse é o nosso amigo do Brasil e tal, influenciou, o Max ama ele, a Glória me olhou, fez uma cara meio feia lá, aí quase não deixou entrar. Aí o Igor insistiu e a gente entrou. Era uma noite de autógrafos do Roots. Eu não tinha escutado o Roots, não sabia de nada, mas já estava sendo divulgado pela gravadora. Aí eu fiquei lá do lado do deles, por quê? Porque o tour manager, o promoter deles, era o Dudu de Juiz de Fora, que tinha feito o teste para tocar na dorsal nessa fase do Search for the Light. Eu fiz teste com vários bateristas e conversei com vários bateristas, inclusive o japonês do Atômica, que eu não estou lembrando o nome dele agora. Mas, enfim. Aí eu fiquei lá com o Dudu conversando e tal, quando eu olho para a fila, está frio, hein? Não estava nevando, mas estava frio. Me chega um gringo pintado de índio, igual a capa do Roots, só de cueca e com um tacape para ter o disco autografado e tal. O que você falou faz sentido. Esse cara pintado de índio, ele não resolve o problema dos índios. Foi bacana o Sepultura vir para o Xingu? Foi bacana. Mas tudo isso é parte de uma promoção. Porque, na verdade, o trabalho de verdade a gente tem que fazer de bastidores, com política. Porque certas coisas só se resolvem com política. Como hoje, essa discussão de mineração em terra indígena. Você não lembra do Sting, do Polícia? Quando veio com Raoni, aí teve a Belo Monte, na época do governo da Dilma, aí veio aquele diretor do Titanic e do Avatar? É o Camargo. Hoje, qual é a discussão que existe hoje? tanto faz parte da direita quanto da esquerda, a questão da ONG. Porque muitos ideólogos de esquerda e direita acreditam que as ONG não são apenas para ajudar, mas para forjar microterritórios estrangeiros na Amazônia brasileira para, no futuro, fazer o que todo mundo quer fazer. Hitler não queria invadir o Brasil, o sul do Brasil, com a alegação de que era um descendente de alemães, que é a mesma alegação que ele teve na Áustria, Polônia e tal. É isso. O mundo não muda. Você tem que estar de olho aberto o tempo inteiro. Então, é isso. Esse assunto é muito complexo, merece muito mais do que a nossa conversa, merece até livro. Mas o que você falou, a sua sensibilidade é real. Os gringos nunca assinam ninguém vindo do Brasil para a gente mudar o mundo. Nunca. eles assinam que você entra dentro de um ambiente comercial, onde você pode se tornar rentável e, no caso do Sepultura, você lembra que, no começo, eles tinham o apelido de Jungle Boys, que a imprensa botou. Mesmo todo mundo sendo louro e tendo cara de gringo, mas era Jungle Boys. Então, você nunca faz parte, de fato, da comunidade internacional. Entendeu? Você é um brinquedinho que eles te usam e te dão dinheiro e está tudo bem. o negócio está feito. Exato. Eu percebi isso com todo o orgulho que eu senti. Depois, com um tempo, eu vi que era o marketing do exotismo, do exótico. Porque você pode até perceber que as bandas ficaram um pouco com ranço, overdose e tal. Pô, o Sepultura fechou todas as portas. Não é que o Sepultura fechou todas as portas. Eles perceberam que, para aquela proposta, os gringos queriam só uma. Eles não queriam fazer um pacote de bandas exóticas. Era uma e estava bom ali e foi aquela. E é uma pena, porque depois, quando os caras tretaram, veja que os gringos não deram nem chance. Promoveram o Slipknot lá nos Estados Unidos, alçaram o Slipknot para atender aquele público e pegaram o mercado de novo para eles. Então, assim, o exotismo cansou. Tanto é que o Max, eu gosto muito do Soulfly, mas o Soulfly não alcançou o mesmo patamar comercial do Sepultura na época, nem o mesmo apelo, porque parece que os gringos já tinham um pouquinho cansado. Depois veio o System of a Down com o apelo do exotismo dos caras do Oriente Médio. Exotismo armênio. E aí eles se escuraram. Os exilados das guerras étnicas. Então, cada um defende a sua história. Mas, por exemplo, não tem essas bandas de black metal da Grécia? Tem banda nazista. Você tem banda para... Aliás, muito interessante. Todo mundo sabe qual é, né? Como você falou, a gente tem uma discografia. Eu vou dar um salto agora. Creio que você já falou algo interessante que vale para a trilogia. Para o Searching for the Light, Musical Guide from the Stallion e o Alex Jacta Est. Beleza? São óperas. E todas elas são só uma história para a gente correr. Isso tem que a gente pode fazer outro programa e falar mais detalhadamente. Mas a minha ideia original era o seguinte. Eu, se eu não me engano, eu li uma entrevista do Tom Warrior num fanzine do Celtic Frost falando que ele queria fazer um disco triplo. Quando eu pensei a ópera, era o mesmo disco. Searching for the Light, Musical Guide from the Stallion e Alex Jacta Est era para ser lançado os três juntos. Mas não havia verba, maturidade e o certo se deu. teve que ter uma maturidade de tempo e espaço para poder lançar. Mas o conceito original é que eles três são parte da mesma ópera sobre o Brasil. Não, eu recomendo para quem estiver nos assistindo, não deixem, a todos vocês, não deixem divergências ideológicas que vocês, porventura, tenham com o Carlos Lopes atrapalharem a experiência de ouvir esses álbuns, de ler as letras, porque ali é um relato do Brasil, ali é um, como a gente falou do Sistema Fadal, o Sistema Fadal pôs o dedo na ferida do genocídio armênio que não pode falar em lugar nenhum do mundo, os caras foram lá, fizeram baita sucesso, estouraram com milhões de discos e falaram a cada dia sobre o genocídio armênio. Aqui a Dorsal fala de muitas mazelas brasileiras, tem aqui o Jesus Negro, que você já colocou lá nos anos 90, hoje... é um padre carioca que tenta instruir as pessoas e termina crucificado pela elite brasileira, pelo exército e a crucificação é exibida no programa do Silvio Santos domingo de noite. É muito interessante, como você falou, renderia outra entrevista, outro bate-papo. Eu acho interessante essa página aqui, Carlos, eu não estou vendo o número dela, mas é a página em que você fala do pessoal do Black Metal, muito interessante porque você citou o Black Metal é hoje um refúgio de muitos neonazis, curiosamente, dentro do metal, o Black Metal, essa semana que passou, não vou falar o nome da banda, eu me recusei a participar de uma entrevista com uma banda que tem histórico de um membro que fez uma saudação, o Sig High, a banda toda dando risada na foto, ele com a mão estendida, e quando a banda foi cobrada, eles disseram que ele estava brincando, ele estava brincando, e o cara saiu da banda e a banda disse assim, não, mas era uma brincadeira e ele que quis sair, ou seja, a banda nem disse assim, o cara pisou na bola, nós tiramos ele, não, então a explicação foi tão escrota quanto o gesto, e eu me recusei, eu sou contra a cultura de cancelamento, mas eu, como um profissional que vai lá entrevistar os caras, eu falei, eu não tenho o que perguntar, eu não vou me associar, eu não vou colocar esse cara na tela aqui do meu canal, eu não vou publicar ele em lugar nenhum, então eu não quis me associar, e você coloca aqui muito bem, achei muito curioso, porque você coloca aqui, quando tira o copo-se-pente, não sei como os caras se chamam, está o austríaco de bigodinho esquisito. Isso é uma experiência, eu comecei a ter na primeira metade dos anos 90 no Rio, porque começou a surgir aquela primeira leva de banda de black metal carioca, e eu vou te falar uma coisa, eram mulatos, mestiços, racistas, é com cabeça na Noruega, entendeu? Era isso, e aí não adiantava você conversar, entendeu? Não adiantava conversar, porque você podia fazer adaptações para a nossa cultura, mas só interessava eles serem submissos a uma estética estrangeira, que é mais fácil você ter adeptos quando você reproduz algo que é socialmente aceito do que você começar algo, óbvio, mas isso que se fala do fascismo hoje, isso eu percebia nitidamente na metade, e aí nós gravamos esse disco, o Alea Jactaeste do Cristo Negro, várias dessas bandas de black metal do Rio, eram de fãs da Dorsal, que quando criaram suas próprias bandas, e eu gravei o Alea Jactaeste, eles viraram as costas para a gente, chamando a gente de banda de cristão, porque você lembra que estava naquela fase que tinha a Igreja Renascer de São Paulo, que divulgava muito banda de metal cristã, fosse trash metal, death metal, era muito comum naquele período, até metade dos anos 90, então, eu falei o quê? O negócio aqui é dar tempo ao tempo e esperar essa geração passar, porque não tem jeito, porque o radicalismo empolga muito mais do que a razão, e você pode ser radical, mas ser consciente, mas as pessoas escolhem ser radicais topeiras, e aí aconteceu exatamente o que eu achava que acontecia, passou, eu tive outro espaço para poder me manifestar, e hoje tem gente que adora o passado e vive em função do passado, continua tudo como era antes, sabe, de certa forma. E aí, Carlos, para avançar um pouquinho aqui, você chegou num ponto em que, creio que você já tenha contado bastante em outros canais, eu vou passar um pouco, se você permitir, a questão do encerramento da Dorsal, você foi gravar na Inglaterra o Straight, que eu gosto demais, gosto sensacional esse disco também, e então você encerra a banda, você encerra as atividades, eu estive como meta fazer um último grande show, então a gente começou a entrar em contato com a produção do Monstros, e a Regimentor fez aquela campanha de assinatura, que seria o pré-crowdfunding, você não bota dinheiro, mas bota a sua assinatura, a gente levou para a produção, eram 35 mil assinaturas, cara, era um negócio que é tão impressionante, e foi tão cansativo que a gente mandava a carta pelo correio para o Brasil inteiro e recebia a carta com a RG de todo mundo, era uma confiança muito grande das pessoas, a gente, então acredita que a gente não fotografou, hoje, você está na cultura de celular, você está acostumado, qualquer coisa tu registra, registra, naquela época, tudo era caro, até tirar uma foto era caro, então a gente levou para a produção, eles viram, disseram que ia dar uma resposta, passou 1997, que seria o festival, foi cancelado, e de repente, olha como a vida do inconsciente é muito louco, muito louco, eu fiz aniversário, dia 28 de agosto, aí naquela época era fax, era 98, foi um ano depois da gente ter entregue no escritório da produtora as assinaturas, passa um ano, aí o fax tinha um barulhinho e vinha aquele papel para quem não sabe, nunca vi, um papel impresso feito em xerx, aí se caía do teu telefone, aí quando eu vejo está ali escrito produção Monsters of Rock, você foi escolhido, a banda vai tocar e tal, pá, 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 só que chegou no dia do meu aniversário, e, vendo em retrospectiva, era apenas um mês depois, eles deram um mês para a gente se virar, para aparecer no show e tocar, e o que acontece, era em 1998, não é? Meu filho nasceu em 28 de setembro de 2012, quando a gente voltou, e era mais ou menos o mesmo tempo desde o Monsters of Rock até o nascimento dele, a vida, ela é muito mais louca e muito mais criativa do que você possa imaginar, entendeu? E eu sempre lembro disso, que o Monsters, quando a gente tocou, que era o último show, eu já subi, conversei com a banda, falei, eu quero parar, porque eu estou muito cansado disso tudo, eu preciso me dar uma renovada, então a gente já foi para tocar, para parar, a ideia era essa. Interessante, aí você passou um tempo com o Zinan Leblon, com o Mustang, e gravei o que eu quis da forma que quis, o dinheiro era meu, sem selo, sem gravadora, me diverti, tive problemas de novo, porque quando você lida com pessoas, você tende a ter problema normal, mas era diferente de uma coisa, só para dar esse adendo, porque esse adendo é interessante para quem quer entender a diferença de gerações. Nos anos 80, ninguém se preocupava com grana, eu vou te falar, isso era muito engraçado, a gente ganhava um cachê relativo à época, dividia entre os músicos, pagava as despesas, da época que era telefone, se tinha que pagar um ônibus, exatamente como é hoje, mesma coisa. Mas a gente não ficava preocupado em ser remunerado, no sentido de ser músico profissional, está entendendo? Quando eu já comecei a tocar com o Mustang em cozinha, a partir de 2000, 2001, os músicos já queriam receber, porque não era um trabalho, não, é exatamente isso, era trabalho. A concepção da cabeça das pessoas já tinha mudado, de 85 para 2001, já tinha mudado tudo, então, a partir de então, você já dialoga com as pessoas já pagando. Só que aconteceu, quando eu comecei a pagar, os problemas eram os mesmos de sempre. os mesmos, entendeu? Aí eu comecei a chegar à conclusão que não adiantava nem pagar, tinha a ver com a formação da pessoa, com o caráter, com a humanidade, então, era outro tipo de problema, entendeu? Bem diferente. É curioso, eu vou passar para falar do 2012, mas depois eu vou falar um relato de um músico que participou de dois shows da Dorsal, lá no comecinho, que eu liguei para ele e falei, vou falar com o Carlos Lopes, me conta o que você sabe dele, assim, não como investigação, mas tem alguma história bacana para eu compartilhar e ele falou muito bem de você, o nome dele é Carlos, o teu xará, ele era baixista da banda Minotauro, uma banda que gravou, participou da coletânea da Brigade, Carlão do Minotauro, ele falou muito bem, falou que o Carlos Lopes era um cara muito querido, ele falou, eu ajudei em dois shows da Dorsal, ele foi mesário, ele falou, foi mesário num dos shows, num festival e num outro também ajudei e ele contou isso, ele falou, a gente ajudava, não tinha esse negócio, é road, ele falou, o Carlos Vândalo ligava lá do Rio, mandava a carta, falava, eu vou chegar aí dia tal, algumas pessoas se cotizavam com alguma grana e se reuniam, eu monto equipamento, eu fico cobrando ingresso, eu vou para isso, para aquilo. 89, a gente tocou, a única vez que a gente tocou em Porto Alegre foi em 89 abrindo o Motorhead, era aquela fase que tinha o Urzel, ainda o Filtro Animal Taylor tocava, a gente foi tocar no Gigantinho com o Motorhead, a gente não tinha equipamento, essa é uma longa história que eu conto um pouco aí na biografia, se não fosse a banda de Porto Alegre do Leviatã, a gente não teria equipamento para tocar, porque eles foram os primeiros que bancaram todo equipamento para a gente, ficaram com a gente lá, ajudou a transportar, porque é isso, é uma troca de favor, e se a banda fosse tocar no Rio, era a mesma história, eu falava, o equipamento é esse, vamos levar o meu equipamento, vamos fazer esse show, é isso, era muito dessa forma, era uma comunidade. E o Carlão do Minotauro, ele permitiu que eu falasse o nome dele, eu perguntei antes, ele permitiu, então eu não estou quebrando nenhum sigilo aqui de nenhuma conversa, ele falou, não, pode falar. Eu tenho um monte para te contar, mas eu também não posso contar não, porque eu queimo o filme num monte de gente, eu vou ver de muitas coisas. Mas essa do Carlão do Minotauro é para exaltar, é para elogiar, a gente conta, né? Agora, no 2012, cara, eu gosto demais desse disco, velho, eu gosto demais, esse disco é muito bom, é excelente, cara. Então, tem que apresentar o seguinte, são 10 anos, né? Olha aí, o relançamento, né? De ser relançado em LP pela primeira vez por dois selos, olha que coisa louca, é, cara, 180 gramas, cheio de brinde, aqui está cheio de brinde, adesivo, pôster, é um negócio lindo. Mas o que eu vou te contar? Lembra que a gente sempre fica falando, ah, vou falar do inconsciente coletivo, né? Que é importante antes de qualquer coisa. Os dois selos são de duas pessoas de Olinda, tá? Pernambuco. Minha mãe nasceu em Olinda. E eu falo esse negócio com eles direto. Aí eu falo, olha que loucura. E esses dois selos, né? São de pessoas muito batalhadoras. Gente que, lembra do que tu falou do início? Como é que você usou? Torto, e qual era o termo que usava em São Paulo? Maloqueiro, torto, deslocado. Isso. Porque se tu falar maloqueiro no Rio, o cara vai pensar que tu tá xingando ele. Aí tem que dar uma outra leitura. Mas, como se fosse uma união de pessoas que cresceram com o seu próprio talento, continuam vivendo suas dificuldades, não abandonaram suas raízes. E quando esses selos me procuraram, eu tenho uma maneira de querer saber a história do cara. Eles ficaram me contando. Eu falei, porra, são vocês mesmo, caldo do céu, vamos fazer. E o que é esse disco de simbólico? A Dorsal tinha, parado de tocar no Monsters of Rock, 98. E eu não queria mais saber de voltar a tocar com a Dorsal, porque eu acreditava o seguinte, só faria sentido se a banda fosse atualizada na década de 2000. Já estamos falando de 2011. E as pessoas já estavam com essa cabeça de old school, que é uma coisa que eu repilo totalmente, não tem nada a ver comigo. e eu falei, cara, para voltar com esse povo com essa cabeça, não dá. Aí, uma vizinha, exatamente, uma vizinha falou, tem uma coisa rolando no exterior, que é financiamento coletivo. Eu não sei, mas parece meio a tua cara esses negócios. Aí eu peguei e falei, cara, vamos fazer, vamos tentar. Então, há 10 anos atrás, Tchelo, era uma coisa muito inusitada pedir financiamento público para fazer uma coisa, ainda mais o disco de volta da Dorsal. De certa forma, o brinde que eu dei às pessoas era juntar a formação que tinha gravado antes do fim, o dividir o Sands Poder Light, que é meu irmão, e o Hardcore. Ótimo. Só que eu pedi uma coisa aos apoiadores, vocês têm que me dar carta branca, porque eu não quero que a Dorsal retorne como uma cópia do passado. Ela tem que ter uma leitura nova, uma roupagem nova, tem que falar de coisas novas e principalmente do Brasil, como eu sempre falei antes, mas eu tinha que falar com mais ênfase. E deu tudo certo, foi a primeira campanha muito bem sucedida e se seguiram outras. E a coisa que me marca profundamente, foi o ano que meu filho nasceu, 2012, ainda tem essa. E você coloca aqui na biografia ilustrada que houve um lance espiritual na composição do álbum. Você coloca algumas figuras aqui do espiritualismo brasileiro e tal. O que você pode contar sobre isso, Carlos? Isso aí, a gente teria que fazer um programa específico. Tem um canal dos caras que ficam fazendo um programa de quem tem contato com a entidade, contato com outro mundo, que é muita história para te contar. Mas eu trabalhei muitos anos em centros espíritas e eu convivi com aquele ambiente. Quando chegou perto, mais ou menos na metade da década de 2000, minha mãe já estava muito doente com Alzheimer, ela estava perto de desencarnar. E foi um período que eu recebi muito toque. O que eu te diria é assim, eu comecei a sentir várias coisas. E a história mais curiosa que leva ao 2012 é que é assim, eu trabalhava a fazer a produção numa rádio no Rio chamado Rádio Venenosa. Essa rádio era no prédio da rede Manchete. Para todo mundo que viveu os anos 80 e 90, sabe que a Manchete foi uma das maiores TVs do Brasil. Eu trabalhei dentro do escritório da Manchete e me contaram assim, você sabe que a rádio vai acabar a partir da semana que vem. É mesmo? É. Pois é. Eu falei, eu tenho uma coisa que eu estou aqui há alguns anos na rádio e eu nunca fiz. Não era aqui quando os militares perseguiram o Juscelino Kubitschek que o dono da Manchete, o Adolfo Bloch, deu um escritório para ele? É. É nesse prédio. Pois é. eu preciso entrar nesse escritório de qualquer jeito para eu tomar uma decisão na vida. Aí o porteiro falou assim, cara, só tem um jeito de entrar nesse escritório, porque você vai ter que subir pela janela do lado de fora do prédio da Manchete e ver o mundo todo lá de baixo sob 15 andares. você tem a coragem de segurar na janela pelo lado de fora comigo e ir andando até chegar no ponto que a gente pode entrar no escritório? Eu falei, ô, vamos agora. E eu tenho horror de altura. Eu acredito que se quiser, o porteiro era tipo um cara de meia idade negro com um barrigão. O cara foi pelo lado de... Eu te juro, Tchel, pelo lado de fora segurando no vidro andando... Como é que chama? Na beirada da janela... No parafeito ali. Eu vou te falar uma coisa de maluco. O cara me fez entrar no escritório, me deu a chave e falou, pode entrar, mas eu não vou entrar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o espírito do Juscelino está aí dentro. Todo mundo aqui sabe. Eu falei, que é isso, cara? Me dê essa chave agora. Quando eu entro, eu tive uma leve vontade de sentar na cadeira dele. Você sabe que ele deixou o escritório e queria voltar na segunda. Ele nunca voltou porque ele foi assassinado no caminho para o Rio pela ditadura militar. Eu tive uma vontade de sentar na cadeira dele. Eu virei para o porteiro e falei, eu posso sentar nessa cadeira? Cara, há vontade. Eu falei, eu tenho que sentar na cadeira do Juscelino. Na hora que eu sento, eu estou te contando uma história de médium. Na hora que eu sento, ele tinha uma Bíblia aberta e o cara me falou, foi o último versículo da Bíblia que ele leu antes de morrer. Quando eu sento na cadeira, eu falei, podem mandar a mensagem qual é? Qual é o meu destino? O que eu tenho que fazer? Eu estou perdido. Minha mãe morreu, eu estou sem mãe, nem pai, eu preciso de uma dica. Aí surge uma luz no meio da Bíblia. Eu olhei, era o versículo que o Juscelino tinha lido o último. pregue e vá pelo mundo manifestar o que você tem que manifestar. Aquele negócio do Juscelino ficou na minha cabeça. Eu não tinha entendido qual era o recado, não, mas era Brasília. E meu filho nasceu em Brasília. E aí, tudo que eu estou te contando é porque nada nesse mundo é coincidência, é chutado ou é à toa. Para tomar decisões, você tem que tomar baseadas na sua verdade, no que é crível para você. Seja você um cara que objetivar sucesso, celebridade, dinheiro, ou se você quer celebrar o encontro de você consigo mesmo. seria isso. E essa dica do Juscelino foi me levando de forma enviesada para o crowdfunding e foi me levando para o primeiro disco de retorno da Dorsal. Você pode achar essa história um absurdo, mas é exatamente o que aconteceu. E o que, quando os dois selos decidem relançar o disco agora em LP para comemorar 10 anos, não é à toa que os dois donos dos selos são de Olinda, terra da minha mãe. Então, muitas bandas que vão vir conversar contigo vão te contar outras histórias, dependendo da compreensão deles do mundo. Eu estou te contando a minha. Pode ser inusitada, pode ser meio diferente, mas é uma vida em eterna construção, mesmo com todos os perigos, desafios, fracassos e sucessos, mas é isso que eu quero deixar para as pessoas o tempo inteiro, que há 10 anos eu estou sendo financiado pelo próprio público para lançar quadrinho, LP, livro, camiseta, tudo isso. E é um público o quê? De um fracassado? De jeito nenhum. É de um vitorioso que, acima de tudo, conseguiu contar em música, em arte, o amor que eu tenho pelo país, pelo Brasil, pelo humanismo e pela verdade de nós, todos. Sensacional. Muito bom. Muito bom trocar ideia com você. Carlos, nós estamos chegando no horário que você tem como limite, que a gente já trocou ideia antes. Eu achava que era muito tempo quando a gente combinou. Eu sou conhecido por live de 4, 5 horas. Só que a gente não falou do Impérium. Então vamos falar rapidinho, importante. O Impérium, eu acho interessante que você usa a história do Brasil para passar mensagens da atualidade. Você conta ali muito da fase do Império, obviamente, mas ali você está usando uma metalinguagem para passar seu recado da época atual. O contemporâneo é o lançamento do disco que foi em 2014. Eu não tenho esse, ninguém tem esse disco, Carlos, nem você. Incrível. O Impérium, ele conta o final da democracia no Brasil, a nossa pretensa democracia, porque a nossa democracia foi compactuada com os militares em 1985 para que pudesse ter a primeira eleição indireta, que seria o Tancredo Neves, morreu, foi assassinado e entrou o José Sarney. E aí começa o ciclo de eleições. Mas o Exército e as Forças Armadas sempre servindo como poder moderador. Isso que vem desde a Guerra do Paraguai, no mínimo, Guerra do Paraguai. Porque todo mundo que estuda história, por exemplo, sabe que Dom Pedro II tinha 14 anos e que ele não poderia assumir pela Constituição da época. E foi dado um golpe que chamou-se pejorativamente de golpe da maioridade que simplesmente rasgaram a Constituição porque o país ia se cindir em revoltas civis. e aí tendo a figura de um imperador ele iria unificar o país. Então o golpe já é longo a tradição nossa de golpes. Quando você chega no período para fazer o império estava numa crise institucional que para qualquer bom observador a gente estava vendo que havia uma influência estrangeira muito forte que era o período que começou das primaveras árabes que aí foi se expandindo como primaveras coloridas que hoje já se sabe que sempre são financiadas por grupos liberais norte-americanos e pelo próprio governo americano juntamente com a CIC e com a FBI um investimento maciço de verba para tirar toda oposição aos Estados Unidos e botar títeres do governo americano nos governos com a desculpa que são regimes democráticos. O exemplo disso mais atual é a Ucrânia exemplo mais típico Zelensky ele não defende não ama o país e o povo dele o Zelensky é um palhaço imposto pelo governo americano que está levando o povo à própria destruição ele não ama o país dele e outra isso aconteceu no Brasil o império retrata o período da queda da nossa democracia do uso de propaganda muito forte para tirar toda oposição com o objetivo claro de derrubar os governos que não eram alinhados a Washington e sempre visando o que? a Amazônia dois transformar o Brasil me desculpe os Paraguais em um grande Paraguai sem indústria e três o pré-sal então o império ele se liga de certa forma a canudos porque o governo da Dilma Rousseff eu começo contando a história no império e eu emendo com o canudos que eu faço a comparação da queda da Dilma tanto que na capa essa pessoa é a Dilma com uma cabeleira bem grande que reproduz aquela fantasia que tem no Maracatu dos grupos de Maracatu então sabe quando você bota tipo aquele chapéu de fitas e atrás reproduz tanto o nordeste brasileiro a queda do império e essa ilustração no meio foi feita pelo Márcio Pachão Júnior né de Goiânia que ele misturou olha que coisa linda Antônio Conselheiro com a caveira do antes do fim e esse disco conta esse período só que esse é o primeiro disco que assumidamente ele faz uma revolução musical na dorsal é o primeiro disco que assumidamente não tem mais melodias inspiradas em qualquer coisa que não seja o Brasil então o disco inteiro foi composto para ter melodias de baião candomblé música armorial nordestina e você dá uma leitura tudo isso de rock pesado então nesse momento como artista eu consigo somar aqueles mundos secos e molhados Raul Seixas tropicalismo novos baianos com trash metal hardcore e rock pesado brasileiro isso aí é sim a simbologia do povo brasileiro mestiço e que são os anjos sendo ser viciados pela elite brasileira então isso Canudos para mim é um disco que me enche de orgulho e tem uma coisa que eu vou te contar ele foi pensado para ser regravado em Canudos na Bahia mas a verba arrecadada não teve como bancar esse projeto porque o meu sonho ainda é regravar ele com banda de pífanos dentro de Canudos não sei se eu vou conseguir mas ainda continua sendo um sonho musical que eu tenho que realizar e aqui Carlos você estreia a Matadeira é isso? foi o primeiro álbum no Império exatamente a minha guitarra baiana que eu também tomei outra decisão de não tocar mais guitarra convencional eu desenhei uma guitarra ela foi construída em Salvador pelo Luthi e Fábio Batange e a gente especificou assim como é que ela seria e eu decidi realmente não mais tocar guitarra grande então tudo isso mostra uma paixão imensa pelo meu país acima de tudo e um combate muito grande à globalização entendeu? porque por exemplo você sabe que eu dei entrevista em 2007 para aquele documentário canadense o Global Metal sim muito bem a teoria deles é que o metal apesar das diferenças étnicas e culturais locais ele é uma coisa tão poderosa que ele se torna global e uma conversa que eu tive com o diretor do filme na época 2007 foi que eu não concordava muito com essa teoria porque a globalização sempre impõe a vontade e o poder econômico e militar do opressor sobre o oprimido daí que é muito lindo você ter uma banda de trash metal hardcore em qualquer país africano é lindo é lindo você ter uma banda de mulheres com cabeça boa liberadas conscientes em qualquer lugar do mundo é muito lindo você ter uma banda de indígenas em qualquer lugar do mundo porém a globalização faz o que com você te oprime e te envolve como mercadoria no mundo econômico e político deles então a globalização é uma farândula isso não existe na minha cabeça pelo menos você nunca fará parte do mundo deles você sempre vai ser um mico de circo você sabe a história do mico de circo que ele um dia foi tocar lembra que pelo menos quando eu era criança eu cheguei a ver isso tinha um cara chegava com o realejo aí tinha um macaquinho que ficava com uma corrente e ele tocava uma música que o macaquinho dava um bilhete para as pessoas o pensamento sobre o mico de circo é que ele era posto uma roupa o macaquinho que eu vi no Rio não tinha roupa nenhuma mas o macaquinho tradicional tem um uniformezinho e tal a lenda diz o seguinte que o macaco olha para o dono do realejo e fala que engraçado eu estou bem vestido sou poderoso e eu comando esse humano aí que está do meu lado que ele está tocando música para mim curioso é interessante olha aí e isso tudo como eu te falei o Canudos ele tem essa simbologia e em 2020 nós fizemos a campanha para o pandemia que já fala sobre o governo Bolsonaro essa capa desenhada pelo Cristiano Soares lembra que ele ficou muito conhecido pelo post do Dead Kennedys do show que não houve né todo mundo conheceu ele no Brasil inteiro eu conversei com ele e ele falou cara eu cresci ouvindo o Dorsal para mim vai ser um prazer e o que essa simbologia aí da capa conta os equinos são aqueles que mandam nas aparências tanto que tem uma coroa sobre um deles para simbolizar que o império continua até hoje no Brasil e que as pessoas que você vê que são os presidentes ou imperadores eles acham que mandam mas na verdade quem manda é quem está no meio que são as forças armadas aí representada pelos generais gorilas que nem sujam as mãos na verdade eles mandam os símios do baixo escalão que são os chimpanzés executarem as pessoas e baixando mais um pouco quem é o povo são os cães e as cadelas que eles acham que podem latir e fazer alguma coisa para impor os seus direitos mas não tem direito nenhum isso é a representação do Brasil de sempre e principalmente a representação do Brasil de hoje e o pandemia segue o mesmo caminho nunca me repetir sempre olhar adiante criar uma música nova então um recado que eu já dou no começo do pandemia é que eu começo com uma música tipicamente armorial nordestina que eu me inspirei em Elomar porque eu sempre escutei muito Elomar que fez faculdade de música musicólogo e ele sempre desde os anos 70 ele compunha e compõe baseado em bar que coisa mais curiosa então ele pega aquele formato da música do bar e adapta para a música nordestina o que também não deixa de ser uma tropicalização e mais um adendo eu te falei sobre história em quadrinho o Elomar sempre teve um bode no sítio dele no interior na Caatinga ele sempre teve um bode o Enfio que era um cartunista dos anos 70 viu esse bode e decidiu fazer um quadrinho vou fazer um quadrinho tentando contar o que é o Brasil através dos personagens Fradinho não é? e o bode orelhana esse é o bode do Elomar esse bode existia você lembra que era um bode que comia livro e ficava inteligente? e isso te influenciou também a usar a tecnologia dos animais para reproduzir perfis de grupos de pessoas o Elomar parece o fim da estrada último raio de luz uhul 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 isso é música brasileira e eu somei isso com metranca é tudo é uma reconstrução do Brasil através da música e deixa eu te perguntar aqui Carlos para a gente caminhar para fechar o vídeo porque eu sei que você tem compromissos você criou a versão da Internacional que está no final da música Combaterei a melodia e essa versão posso chamar de música brasileira você criou essa versão é tua sim e vem vem uma pancadaria na Combaterei pancadaria para tudo eu achava que a mensagem é o seguinte eu te falei que eu tenho envolvimento com o mundo invisível o meu último disco seria o Canudos eu não queria mais gravar só que um dia eu estava dormindo e eu senti uma presença do meu lado quando eu olhei era um negro escravo e ele falou comigo você ainda tem uma dívida com a gente você tem mais um disco para gravar aí eu falei vocês estão de brincadeira fala sério tem mais você precisa gravar mais um disco é parte da tua missão e dívida conosco com os negros escravizados do Brasil falei tudo bem vou fazer então eu sempre fico esperando que o Zeitgast as sincronicidades os insights me deem recados então eu estava compondo e eu estava sentindo estava faltando água a mensagem ainda não estava completa e eu fui intuído a incluir a internacional olha que engraçado o mundo espiritual me intuindo para incluir o hino comunista para você ver como o que eu vou falar para muita gente é heresia mas eu comparo muito Karl Marx com Jesus Cristo entendeu eu posso dissertar sobre isso em outra hora outro momento falar explicitar exatamente o que eu acho mas para mim Marx e Jesus Cristo são muito parecidos em certos detalhes e aí o que acontece tem mais um detalhe muito simbólico já que a gente está fechando a entrevista que precisa ser dito lembra que eu te falei que o nosso primeiro show como banda foi em 1981 no colégio o baterista que tocou nesse show ele passou não sei porquê na porta do estúdio quando a gente estava gravando o Canudos ele entrou eu convidei ele para ver a mixagem e ele me falou eu estou doente estou com câncer o médico não me deu muito tempo de vida e ele realmente veio a morrer exatamente um ano depois e um ano depois de gravar o Canudos o baterista Américo Mortágua que gravou o Canudos veio a morrer também quando eu me mudei para Brasília sabe essas coisas ficam acontecendo muito assim e quando eu estava compondo Pandemia em 2020 já em Brasília eu morava perto mais ou menos perto de uma igreja mas Brasília é muito silencioso e dá para ouvir o sino da igreja eu estava compondo a música de repente o sino começou a tocar e o sino tocava de hora em hora só que ele começou a tocar o que? e eu tive um insight muito profundo Clock Strike Stand do Ship Trick que foi a música que a gente tocou no primeiro show que começava com aquele pêndulo do relógio tocando eram as mesmas notas naquele exato momento eu falei cara eu tenho que colocar e trabalhar no inconsciente com quem escuta então tem um solo no meio da música que eu toco as notas do sino então eu estou te falando que tem muita coisa que tem umas leituras sub-leituras que para quem escuta do lado de fora a pessoa não sabe o que eu fiz com essa intenção mas de alguma forma isso chega no inconsciente dela e ela consegue também ter a sua própria tradução tanto que no o o Canudos e o Pandemia são discos irmãos que se completam ambos trabalham com música nordestina candomblé e mpb e eu vou te falar eu não poderia nunca se o Pandemia vai ser o último disco da Dorsal eu não sei hoje eu te diria que é mas eu te falei que pode aparecer uma outra entidade aí do meu lado e falar o trabalho não acabou aí eu meter a mão no ouvido e falar não escuto não escuto não escuto não quero saber mas o dia de amanhã a gente escreve hoje eu acho que fere de uma forma muito simbólica contando como tudo o mundo espiritual e o mundo material o mundo inconsciente e consciente eles são sempre estão dialogando e nesse caso desse menino de 60 anos que fala com vocês não há como na minha vida dissociar um mundo do outro muito bem Carlos eu te agradeço demais você tá com seu compromisso deixa eu só posso compartilhar uma história de um minuto ou dois com você que é pertinente ao que você falou do inconsciente eu não me considero comunista nem socialista eu tenho uma uma aversão um pouco a rótulos a me colocar carimbos então eu gosto de pensar que eu luto por valores e eu não sei e aí eu falo como diz a letra do Metallica come what you will me chame do que você quiser não sei onde tá esse valor se tá na esquerda ou tá na direita aqui próximo da minha casa tem o projeto do padre Júlio Lancelotti você já deve ter ouvido falar dele sim claro ele atende 800 pessoas 800 moradores de rua por dia e tem um cortiço aqui perto ele dá uma especial atenção ali pro cortiço porque tem vários carroceiros que são as pessoas que ficam o dia todo buscando papelão e sucata pela rua e tem algumas caçambas na frente muito grandes e um dia por semana vem um caminhão ali e busca o que eles pegam durante vários dias e pagam alguma coisa pra aquele cortiço mas ao fim do dia o que o pessoal do cortiço come é aquilo que o padre Júlio leva então os caras trabalham quase que não dá pra comer e eu sei quem são os donos das caçambas e da reciclagem e você vai nas redes sociais dos filhos dos donos dos donos eles estão nos melhores hotéis de São Paulo outro dia estava nos hotéis de luxo de São Paulo o mais caro do interior de São Paulo não vou falar o nome aqui pra preservar a privacidade das pessoas mas é o mais caro daqui do interior de São Paulo tá lá o filho do dono da empresa de reciclagem eu joguei essa questão no grupo e o grupo o pessoal no grupo lá de WhatsApp falou não mas tudo bem o cara fez o investimento comprou o caminhão comprou a máquina ele tem que mesmo que ganhar mais e eu argumentei pessoal nós estamos falando de mendigos moradores de rua que dependem do pão que o padre leva o padre leva pão não leva camarão leva pão e as pessoas pegam pão chocolate coisas mais básicas roupas com o padre eu falei gente esse sistema tem que estar errado esse sistema tem que escandalizar vocês porque eu não estou dizendo aí jocosamente o pessoal disse ah o Marcelo o Tchelo quer ele quer colocar mendigo agora lá no hotel tal eu falei bom eu não sei se eu quero isso eu queria só que aquelas tem umas crianças lá as crianças encardidinhas sabe é de chorar de ver eu já chorei várias vezes ali passando encardidinhas e o padre leva ali e elas correm pra pegar roupa pegar o pão e pegam papelão sucata na rua e eu só quis falar assim pessoal isso tem que escandalizar esse sistema está viciado porque não tem como admitir que o cara que se serve do trabalho de crianças e pessoas que sequer tem qualquer direito social direito trabalhista qualquer colchão social pro cara tá enriquecendo o dono ah mas ele tem as máquinas e tem e tem os caminhões ele merece ganhar mais eu falei não tudo bem é até razoável que se ganhe mais mas que as pessoas tivessem um teto pra morar digno o que você está falando Tchelo está tudo no capital Marx e Engels e no manifesto no partido comunista também também no manifesto alguma coisa assim então o Marx explica que no capitalismo o capital vira sujeito e as pessoas viram objetos e o capital faz as pessoas serem moídas eu sei disso eu estudei eu sei mas eu falo onde eu quero chegar Carlos quando eu passo lá é do lado aqui de onde eu moro eu passo diversas vezes pra ir trabalhar eu tenho que parar no farol em frente ao cortiço eu fico ali olhando me vem imediatamente você cantando não tem um dia que eu não vejo aquilo que não vem na minha mente você cantando a internacional na tua versão que está no combaterei depois que eu ouvi o pandemia então quando eu digo olha eu não tenho posição política aqui porque eu não quero que me dê um rótulo se você falar não Tchelo você é comunista cara então porque a internacional fala isso né de pé ó não diz de pé ó vítimas da fome vítimas da fome de pé famélicos da terra exato então você vai falar não Tchelo você é comunista você é socialista você vai falar eu não quero pegar um rótulo porque ao pegar o rótulo automaticamente eu tenho que aceitar o pacote todo e eu quero ter independência para questionar seja o liberalismo o comunismo o capitalismo o mercantilismo o que quer que seja eu quero ser um lobo solitário quieto na minha mas é o que você falou atinge o nosso inconsciente porque ali eu eu vem vem à tona a tua música a tua versão da internacional e vem à tona a minha indignação como um defensor de um valor que está sendo agredido ali então eu quis dar esse testemunho porque confirma o que você acabou de falar tem muito de inconsciente tem muito de espiritual tem muita coisa aí que a gente não explica com as palavras com o racional perfeito e eu fiz a minha a minha declaração política que é essa eu sou um lobo solitário que luto por valores e curto demais a internacional do Carlos e não quero que me coloque em cabreço de nenhuma ideologia é isso o pessoal me chama muito de comunista eu falei cara não existe comunista espírita é verdade então eu sou também um fruto de uma árvore grande que deu um frutinho diferente entendeu é isso aí Carlos obrigado meu velho obrigado meu irmão fique à vontade para falar o que você quiser no encerramento desse vídeo mas muito obrigado mesmo pela oportunidade e quando eu comecei o vídeo como eu disse eu não quis fazer média com você não tenho por que fazer isso você é um artista único cara único e comparei mesmo com Elza Soares com Neymar Tugoros porque para mim você está na mesma categoria dessa galera em termos criativos em termos de de criação expressão do que você pensa do que você faz sim você citou as pessoas que me inspiram sempre você tem por exemplo a gente tem a base da formação já que todo mundo aqui ouve rock você tem uma base de formação mas não quer dizer que você tem que ficar preso aquilo o resto da vida tanto que quando me perguntam nas lives como é que eu explico o fascismo dentro do do rock pesado do punk hardcore tem são explicações práticas claras mas que envolvem as verdades dessas pessoas e se você for a fundo elas vão se incomodar porque é igual aquele animal que você imprensa contra a parede você vai ficar falando certas coisas a pessoa não quer saber porque porque o mundo para ela é seguro do jeito que ela acredita que é na hora que você mexe com as estruturas do mundo delas a pessoa fica muito agressiva por isso que você vê tanto ódio na internet e tanta agressão porque ninguém está disposto seja de que lado for seja de onde for a negociar e de certa forma eu prefiro o mundo assim só que sem violência porque obviamente eu tive uma lição de vida muito grande como todos os brasileiros nesse período todo o golpe de estado porque o que a gente vive hoje não é uma democracia a gente vive num regime militar porque a eleição desse presidente que existe é ilegal ele só está no poder graças a um golpe que manteve o presidente que iria ganhar então nós não temos democracia e ela está sendo nesse momento fraca do jeito que é ameaçada todos os dias então às vezes é melhor que haja alguma democracia mesmo você sabendo o quanto que ela é dirigida por grandes corporações por entidades verdadeiramente malignas é melhor que haja alguma do que haja uma nova ditadura e eu só posso lamentar que ainda exista 30% de brasileiros que querem uma ditadura porque quando eu compus o ultimátum era contra a ditadura quando eu compus o antes do fim era contra a ditadura os meus sonhos de liberdade para esse país todos eles não se tornaram realidade alguns sim que era ver os negros nas universidades isso foi um dos sonhos que eu acalentei nos anos 80 que eu vi se tornar realidade e sonhos que estão sendo combatidos agora a dorsal é uma banda única e meu trabalho é único porque ele espelha uma verdade da qual eu nunca negociei então o que eu pretendo deixar para todos seja agora ou seja depois do meu desencarne é que é possível fazer um mundo diferente mesmo que seja dentro da sua casa porque nós somos uma raça em eterno conflito nós brigamos com os irmãos com os vizinhos com nossas mulheres com o síndico com a vizinhança com o estado do lado com o país do lado e se possível tiver a vida extraterrestre nós vamos brigar com os extraterrestres porque a nossa índole é essa a nossa índole não é pacífica não é consciencial a nossa índole é destruidora então se todos que estão escutando aqui até agora ouviram essa conversa até agora essa é a mensagem que eu quero deixar e a outra sempre é eu como artista só posso sobreviver com apoio à minha arte e automaticamente vocês também estão dando apoio às ideias e tudo que eu penso e acredito enquanto houver apoio popular e financiamento para as minhas obras elas existirão porque eu não conto com o mercado se o mercado um dia decidir aceitar ótimo desde que eu não tenha que mudar uma vírgula do que eu penso do que eu acredito então muito obrigado a todos muito obrigado a você Tchelo e a vida é o que a gente faz com ela ela não é nada de diferente do que nós somos se vocês puderem e quiserem ter uma vida melhor comecem agora imediatamente e muito obrigado é isso aí Carlos obrigado Carlos Lopes aqui no Metal Musicast na entrevista de um ano do canal dia 20 de maio comemoramos um ano das atividades e mais um ciclo se completa porque o primeiro show de metal que eu vi foi da Dorsal eu pude conversar com o Carlos lá no projeto cadeira elétrica no Tatuapé ali 92, 93 foi muito bacana comigo na época tava lá jogando bilhar com o irmão eu fui lá pentelhar e tietar e hoje passado tanto tempo eu tô aqui comemorando um ano de um canal que eu faço de uma maneira binegada com esse esse cara que eu tanto admiro tanto respeito e tá aqui curtam porque são obras primas tem muito que se conhecer aqui ainda que vocês discordem das ideias do Carlos vale ouvir sempre vale ouvir como eu digo os moderados precisam prevalecer às vezes nos extremos tem que ser neutralizados e a galera que consegue ter uma negociação como você falou consegue ter paz consiga pelo menos às vezes trocar ideia Carlos muito obrigado valeu abração e obrigado a todos que nos assistiram até agora valeu e aí Obrigado.